Então, vamos, quando tem um pedido de preferência, então, com a palavra à secretária para o pregão do processo. Aí depois vamos, o Susan, tirar a mão, né? É. Então, é pauta de relatoria da doutora Ana Maria Espí, é um pedido de preferência, o processo número 35 da pauta. Processo 11-090, dígito 29. Votam no processo doutora Ana Maria Espí, Gavalgante, relatora, doutor Mauro César Silva e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, inscritos para a sustentação oral, doutor Daniel de Castro Magalhães, falando pela Brasil Center, e doutora Lutiana Nacur Lorentz, falando pelo MPT. Pelo processo. 35. Sim. Doutora Ana, que é a principal, a conclusão. Conheço dos recursos ordinários no mérito do opacial provimento aos apelos para condenar a ré a incluir na elaboração do PCMO, a presença de risco ergonômico relativos à organização do trabalho e não risco de desenvolvimento de doenças psíquicas e osteomusculares. Mantém isso, no entanto, a condenação da ré a instituir programa de vigilância epidemiológica, incluindo vigilância passiva, demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos e vigilância ativa, através de exames médicos dirigidos, incluídos os obrigatórios por norma, somados à coleta de dados sobre sintomas psíquicos e osteomusculares, com utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas, bem como as obrigações estabelecidas nos itens 2 e 3 do dispositivo da sentença. Fica provido ainda o apelo do autor para declarar que o pedido de risco de disfonia ocupacional foi rejeitado por insuficiência de provas. Mantém-se a condenação da tutela antecipada deferida na origem e confirmada pela decisão de D2C88356, ressalvando-se apenas a obrigação de adequação do PCMSO, parcialmente modificada por essa decisão, cuja exigibilidade se dará a partir da publicação do acórdão observados os prazos estipulados pelo juiz sentenciante. Conheço do agravo regimental interposto pela reclamada e no mérito do parcial provimento ao recurso para determinar que a obrigação de adequação do PCMSO, parcialmente modificada por essa decisão, somente será exigível a partir da publicação do acordo observado os prazos estipulados pelo juiz sentenciante. Essa é a proposta de voto, Sr. Presidente. A doutora está inscrita pela autora, doutora Lutiana. Excelentíssimo, Sr. desembargador, presidente da turma, excelentíssimo desembargador, relatora, demais presentes, doutoras advogadas, advogados, meu ex-adverso, eu não escutei, desculpa, se houve alteração em relação ao pedido de dano coletivo, que é o objeto do RO. Me desculpe. Só um minutinho, doutora. Não, foi negado o provimento. Nada em relação ao dano coletivo. Foi mantida a decisão. Perfeito. Peço a palavra, então, só para fazer uma breve síntese do ocorrido. Essa empresa tem 8.193 empregados, 115 juízes de fora, só em juízes de fora, 1.481 empregados. Foram lavrados, 49 autos de infração contra ela. Entraram nesse processo como amigos Cury, Ministério do Trabalho e Emprego, AGU, INSS, e a doutora Laila Pacheco, que é uma professora da UFMG. Tamanha a gravidade do processo que temos em mãos. Com todas as vênias meu ex-adverso, esse é um caso clássico das empresas de telefonia, dos chamados call centers, que causam disfonia ocupacional, que é o comprometimento da voz pelo uso excessivo e danoso no trabalho. Eu peço aqui a majoração do dano moral, em primeiro lugar, porque essas empresas, notadamente essa empresa, que durante muitos anos se recusou a emitir CATE, assim que os empregados apresentavam os primeiros sinais de doença, ela os mandava embora sem CATE. É uma adoecedora, quanto mais de empregados, e ouso dizer que é uma produtora de pessoas com deficiência, sim, tanto de voz quanto de audição. Temos o incômodo título de quarto lugar no mundo em acidente de trabalho, só perdendo para a China, Indonésia e Estados Unidos. Pasme, metade das pessoas com deficiência no Brasil, elas são produzidas pelo trabalho, por acidente de trabalho e doença ocupacional. Por que eu peço a majoração do dano coletivo? Por uma questão pedagógica. Essas TELs, em geral, e essa empresa, de forma específica, tem sido uma produtora gravosa de doenças. Por quê? Porque a NR17, no anexo 2, que trata de ergonomia, motivo pelo qual nós pedimos que constasse a necessidade de riscos ergonômicos, e, lamentavelmente, o perito entendeu que risco ergonômico é mobília, talvez por estar acostumado a fazer perícias individuais. Essa perícia é uma perícia complexa. Não verificou o quê? Que empresa adota o tal do TMA, Tempo Médio de Atendimento. O que é isso? Cada empregado tem que atender no máximo uma quantidade mínima de tempo cada cliente. Então, o tempo alocado do atendimento, a carga de atendimento, o número de ciclo de trabalho, as normas de produção, a exigência do tempo são altamente adoecedoras. Chama atenção para vossas excelências que essa empresa tem um capital social de R$ 95.839.296,00, quase R$ 96.000,00. Nós pedimos, na inicial, o dano já perpetrado, o dano coletivo de R$ 500.000,00, em tutela antecipada, o juízo de piso deu R$ 300.000,00, então a gente pede realmente para que exista um dano que não vai equivaler nem a 0,5% do capital social para que ele seja efetivamente pedagógico, para que essa empresa não seja uma fábrica de adoecimento de empregados e de produção, lamentavelmente, de pessoas com deficiência. E também pedimos para que seja incluído nas obrigações concernentes à ergonomia a questão da disfonia ocupacional, levando em conta a produção de Lerdort, transtornos mentais, sim, vossas excelências, transtornos mentais, por toda essa forma de produção, que também faz parte da NR17, altamente adoecedora. vigilância passiva e ativa e pela falta, quanto mais, de emissão de CATE. Então, apesar de realmente a sentença de primeira instância ter sido extremamente consistente, bem fundamentada, é um processo complicado, ele foge completamente aos parâmetros dos processos individuais, nós rogamos em sede de recurso em dois pontos pela alteração. tanto da sentença de piso, quanto do voto, que é realmente também de uma consistência ímpar. No valor do dano coletivo já perpetrado, na inclusão, não só no PCMSO, Programa de Controle e Riscos Ocupacionais, mas também dentro das obrigações de ergonomia que se levam em conta a questão da disfonia ocupacional da LERDOT, dos transtornos mentais, do excesso de vigilância, do controle de tempos quase que, diria, adoecedor do ponto de vista físico e psíquico, e que considere que o PCMSO, NR17, item 2, precisa ser retificado também. O que roga a vossas excelências. Com todo respeito ao ex-adverso. Tem a palavra, doutor. Pois não, senhor presidente, doutora Ana Maria, eu também não percebi exatamente qual que é o ponto em que houve provimento do nosso recurso. Pois não. Por gentileza. O provimento foi só para declarar que o risco de disfonia ocupacional foi rejeitado por insuficiência de provas. Não, desculpe, isso faz parte do recurso do MP. Ah, tá. Foi só para determinar que essa obrigação de adequação se dê somente após a partir da publicação do acordo. É isso. Portanto, se manteve as determinações, enfim. Sim, as determinações, o valor do dano moral estabelecido. Perfeito. Pois não. Senhor presidente, senhora relatora, os representantes do Ministério Público, a matéria aqui, ela é eminentemente técnica. Não à toa o juízo de piso determinou que fosse feita uma perícia. E a perícia é muito consistente. Eu peço, Vênia, para ler alguns trechos aqui do laudo pericial. Perícia, inclusive, que foi acompanhada pelo assistente técnico do próprio Ministério Público. Aspas. Não foram observadas inconformidades concernentes às determinações da NR17. Não há reclamação de sobrecarga de serviços ou pressão da gerência quanto a número de ligações ou contatos estabelecidos pelos representantes de atendimento. Os estudos não podem ser extrapolados indiscriminadamente a todas as empresas que empregam profissionais de teleatendimento. No caso específico da empresa reclamada, o perito, juntamente com o assistente técnico do Ministério Público do Trabalho, não identificaram o referido potencial patogênico das condições de trabalho e seus representantes de atendimento. Não há indicação que possa levar à conclusão de que a atividade desenvolvida pelos colaboradores representantes de atendimento da empresa reclamada no call center de juiz de fora seja causadora de doenças ocupacionais com reconhecimento formal do nexo de causalidade. A taxa de afastamento da empresa é de 0,2%, portanto, totalmente esperada. Não se pode aferir o grau de comprometimento da saúde dos trabalhadores em uma empresa apenas por conjecturas. São necessários dados quantitativos e qualitativos de qualidade para o mistério de tão séria acusação. É importante considerar também, e apenas para fins de contextualização, quer dizer, o juízo de piso determinou de forma abstrata que todas as doenças que porventura aparecessem em seus funcionários de natureza psíquica ou osteomusculares deveriam ser consideradas pela recorrente como inerentes à sua atividade, portanto, passíveis de emissão de cátios ou pena de multa, inclusive. Ocorre que, em ações individuais contra a própria reclamada, em que há o pedido de deferimento de nexo de causalidade entre o mal de ordem psíquica ou de ordem muscular e atividade desenvolvida dentro da mesma reclamada, o mesmo juízo entende de forma diversa, com decisões, inclusive, posteriores a essa que decidiu de forma em abstrato, ou seja, então nos parece, com todas as vênias, uma contradição evidente, se há uma determinação, se em casos individuais e concretos existe a possibilidade de não se constatar o nexo de causalidade, como determinar sob pena de multa a constatação inerente dos riscos à atividade desenvolvida por eles na empresa. Portanto, nos parece, nesse aspecto, dado a natureza técnica da matéria, que o laudo pericial consistente deveria se seguir. E não por outra razão, o que pede também, ainda que ultrapassada essa questão e mantida a decisão de mérito, o que se pede é que, diante desses aspectos, da possibilidade, inclusive, potencial de aumento das alíquotas de SAT e RAT daqui para diante, que se considere a possibilidade, ao menos, de se aguardar o trânsito em julgado da ação, tendo em vista, mais uma vez, a controvérsia da matéria, o fato de ser uma matéria técnica, o fato de haver, nos altos, elementos técnicos substanciais convergindo com os argumentos da reclamada, no sentido de, ao menos, que se mantenha ou que se dê provimento ao agravo regimental específico para que se possa aguardar o trânsito em julgado para a efetiva execução do provimento. É o que se pede. Muito obrigado. O esclarecimento de fato é o seguinte, a prova pericial foi feita com base, basicamente, em entrevistas a empregados com vínculo de emprego mantido na presença do empregador. Portanto, nós entendemos que... Doutora, a questão de fato... Ok, é isso. A questão de fato é essa. Obrigada. Doutora Ana. Pois não. O voto é bem longo. Eu vou só chamar a atenção para algumas questões que eu acho mais importantes. Eu começo dizendo exatamente sobre isso, que o período se baseou em suas conclusões no que foi fiscalizado naquela oportunidade e analisou de forma genérica os fatores organizacionais da atividade. ocorre que o processo está muito bem instruído com vários relatórios, inclusive, por parte dos que atuaram como amigos Cury, e que levam à conclusão de que existem, sim, riscos ocupacionais relacionados a questões ergonômicas que levam ao adoecimento dos trabalhadores. aqui é apontado que entre 2012 e 2017 houve um afastamento de 54 empregados com percepção de auxílio-doença, sem emissão de CATE ou a mínima providência no sentido de utilizar tais dados para o monitoramento dos riscos que levaram ao adoecimento dos trabalhadores. Existe a manifestação do Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador de Juiz de Fora, que atuou na condição de Amicos Cury, que acolheu 21 trabalhadores da empresa entre maio de 2015 e novembro de 2016, reconhecendo em quase todos os casos patologias relacionadas ao trabalho. E eu transcrevo parte desse relatório. Existe também o depoimento da médica coordenadora do PCMSO, que reconheceu a ocorrência de atendimentos relacionados ao trabalho. ela admite que, em média, existem uns três atendimentos mensais em que há relato de questões de ordem psicológica. Então, com base nisso, eu entendi que o conjunto probatório corrobora a tese inicial quanto à inadequação do PCMSO, que atesta a inexistência de riscos ocupacionais para todas as atividades desenvolvidas na empresa. em que, pese o perito ter afirmado que as taxas de doenças psíquicas entre empregados da REE sejam menor do que a da população em geral, é certo que houve um aumento significativo desses afastamentos por patologias relacionadas à saúde mental, o que corrobora a tese quanto à existência de risco ocupacional nesse sentido. Menciono também que as queixas relacionadas ao trabalho com consequente afastamento dos empregados inferior ou superior a 15 dias não são consideradas pela reclamada para fins de monitoramento dos riscos ocupacionais. E destaco que, toda essa linha de raciocínio que foi traçada, eu considero comprovado que, ao negar a existência de riscos ocupacionais na atividade de operador de telemarketing, a reclamada despreza as reais condições de trabalho de seus empregados e os inegáveis casos de adoecimento por doenças psíquicas e osteomusculares relacionadas ao trabalho. Por outro lado, eu entendi que foi equivocada a decisão do juiz de primeiro grau ao determinar a inclusão de riscos para doenças psíquicas e osteomusculares, já que não se tratam propriamente de riscos do trabalho, mas de doenças dela decorrentes. Nesse aspecto, então, eu entendo que assiste razão aos recorrentes ao afirmar que há contradição entre o reconhecimento de riscos de doenças psíquicas sem o reconhecimento do risco econômico, já que há entre os elementos relação de causa e consequência. Nesse aspecto, então, foi dado provimento aos apelos para condenar a Ré a incluir na elaboração do PCMSO a presença de risco econômico relativa à organização do trabalho e não risco de desenvolvimento de doenças psíquicas e osteomusculares. E mantive também a condenação da Ré a instituir programa de vigilância epidemiológica, incluindo vigilância passiva, demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos e vigilância ativa através de exames médicos dirigidos, incluídos os obrigatórios por norma, somados à coleta de dados sobre sintomas psíquicos e osteomusculares, com utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas, bem como as demais obrigações que foram estabelecidas no item 2 e 3 do mesmo dispositivo. E, com relação ao risco econômico vocal, eu estou mantendo a decisão de origem no sentido de que não há prova suficiente acerca da presença desse risco. Passando ao dano moral coletivo, eu entendi que o valor de 300 mil reais é um valor que atende à situação que se verificou nos presentes altos e ao contrato que foi defendido pela indústria procuradora do trabalho, eu entendo que ele atende, sim, a uma finalidade de reparação e de desestímulo a essa prática ilícita, de não tomar providência em relação a esses riscos que existem no trabalho do operador de telemarketing. Então, eu mantenho a minha proposta de voto, Sr. Presidente. Eu tenho uma divergência que diz respeito às conclusões que o perito chegou. O perito examinando o local de trabalho e a partir da análise das condições das pessoas submetidas a esse trabalho, considerou que não há sobrecarga de serviços nem pressão psicológica nem nenhum fator a estabelecer o nexo entre as doenças psicológicas e os afastamentos. e o trabalho realizado. De fato, um dos fatores estatísticos é essa questão de que o adoecimento, a incidência de doenças mentais nesses casos é menor do que a média nacional. E, de fato, eu verificando aqui os dados estatísticos, cheguei a mesma conclusão com o perito, hoje, o índice de doenças psíquicas constatadas em postos de atendimento de saúde e supera os 50%. O caso aqui é bem menor, para você ter uma ideia, a incidência de doenças psíquicas está equiparada aos afastamentos por gravidez. Então, se o telemarketing causa algum adoecimento, também causa o engravidamento, porque os índices são os mesmos. então, eu não posso concluir que o trabalho do telemarketing adoece, pelo amor, eu trabalho nessa empresa, adoece, se não concluir que ele também é engravida. E, pela impossibilidade física de fazê-lo, eu daria provimento para excluir a indenização por dano moral coletivo, que também não vem. Doutor Mauro. Sr. Presidente, o meu reparo seria apenas nessa questão do adoecimento psíquico, porque todo e qualquer ramo de trabalho, também, segundo a cidade, pode provocar adoecimento psíquico. Então, eu acompanharia a vossa silência nesse aspecto, da questão psíquica. Mas, no restante, não há nenhum reparo. para fazer ao voto. O que mudaria aqui? O segundo a verdade já está dando provimento com relação ao dano psíquico para excluir, não é? Sr. Presidente, pela UAN, pelo que eu pude perceber da leitura do voto, doutor Ana Maria, também houve a exclusão da questão do dano psíquico, do nexo? Não, não, não houve, não. Não houve, não. Não houve, não. Só da disfonia. Só da disfonia. A disfonia na verdade não foi deferida lá embaixo. Isso, e o mantive. Sim, o mantive. E, bom, eu daria provimento para excluir também o... com relação às doenças psiquiátricas. aí está me acompanhando nesse aspecto. Então, faz adaptação para excluir também o risco nessa matéria. Então, doutor, eu preciso da conclusão. Aí o senhor vai ficar vencido no demora coletivo. No demora coletivo. A senhora vai ficar vencida nesse tema, não é, doutora? Doutora Juliana, nós já começamos a adiantar umas coisinhas aqui enquanto aguardávamos a sua chegada. Agora nós podemos pronunciar os processos retirados, né? Tem algum? Tem, deixa eu só os processos que estão sendo retirados de pauta, pauta de relatoria do doutor Rianaco, todos do PJE. Processo número 47 da pauta, processo 11771, dígito 86. Esse processo tem inscrição para sustentação oral à distância, eu vou pedir para avisar. Processo número 35 da pauta, processo 10950, dígito 18. O primeiro foi 47? 47, que é o da sustentação. não é isso que eu sou a entrevista desse processo. Não, mas ele falou a entrevista. Não, esses dois são pepa, né? A gente está retirando de pauta em fase de pedido de vista de senhora. 47. 47 do doutor Rianaco e o 35. Pauta da doutora Juliana, estão sendo retirados de pauta o número 35, esse processo, um processo exclusivo de relatoria do doutor Mauro, que foi incluído na pauta do doutor Juliana por equívoco. Então, ele está sendo retirado de pauta para retirar o equívoco, é o processo 12.256, dígito 97. Processo de relatoria da doutora Juliana, 45 da pauta. Processo 11.676, dígito 36. Processo número 19 da pauta da doutora Juliana, é o 10.595, dígito 43. Esse processo tem inscrição para sustentação oral, foi a pedido do advogado doutor Léocio Leonardo. Processo também número 47 da relatoria da doutora Juliana, 12.094, dígito 96. Também é pedido do advogado doutor Léocio Leonardo. Processo número 3 da pauta, 10.064, dígito 45. Esse processo também tem inscrição para sustentação doutora Ana Márcia dos Santos Melo. E agora? Pauta de relatoria do doutor Mauro. Processo número 26 da pauta. Processo 10.838, dígito 71. Processo 41 da pauta, 11.625, dígito 54. Processo número 42 da pauta, 11.649, dígito 09. Só isso. Nesse 42, eu achei estranho porque tem uma pedição, tem pedido e tem inscrição da sua câncer. Doutora Carolina, esse 42, inclusive, tem inscrição. Doutora Carolina Lopes Gilvan. Mas ele provavelmente ela veio sobre a certificação que se retirou. Também está sendo retirada. 26, 41 e 42. Isso. 26, 41 e 42. Então, agora a gente vai fazer o fim. A inscrição na pauta física é no processo número 4 da pauta. Processo 1889-2014-038, oriundo da quarta vara do trabalho de juiz de fora. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutora Ana Maris Pica Valcante, revisora, e doutor Mauro César Silva. Inscrito para a sustentação, doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. Está falando por quem, doutor Cláudio? Está falando por sindicato. Estou conhecendo os apelos, o mérito negando o provimento ao recurso da primeira ré em céu e dando parcial provimento ao apelo da terceira ré semir distribuição para limitar a responsabilização desta última subsidiariedade. Estou provendo também parcialmente o apelo do autor para determinar que o percentual de 15% do honorário de advocatícios seja aplicado sob o valor líquido da condenação observados os termos da OJ 348, da STI 1, colenta ST e da tese jurídica prevalente número 4 desse tribunal, mantendo o valor da condenação e a proposta de voto. Guardarei a eventual divergência. Não. Não advergo. Me acompanhe. Tem mais dois pedidos de preferência no PJE. Pauta de relatoria da doutora Ana Maria Spi, processo número 47 da pauta. Processo 12, 060, dígito 46. Voto no processo doutora Ana Maria Spica Valcante, relatora, doutor Mauro César Silva, doutor Luiz Antônio de Paulo e Enaco. Inscrito para sustentação, doutor Tarsiano, Capibaribe Barros. O senhor está falando por quem, doutor? Está por três horas. Relatora Ana Spi. É a doutora Ana, 47. Conheço os recursos ordinários no mérito do parcial provimento a ambos os apelos ao da reclamada para manter a justa causa aplicada em desfavor do reclamante. Por consequente, afasto a condenação ao pagamento de aviso prévio indenizado, férias mais um terço, décimo terceiro salário, FGTS mais multa de 40%, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT e indenização substitutiva do período estabilitário. Ficam afastadas igualmente as obrigações de fazer definidas na sentença. Ao do reclamante, para majorar para 10 mil reais a indenização fixada a título de danos morais. Reduz o valor arbitrado à condenação de 20 mil para 10 mil, com custos reduzidos de 400 para 200 reais pela reclamada. Essa é a proposta de voto, seu presidente. Senhora, só a questão da justa causa foi revestida para confirmar a justa causa? Confirmou a justa causa, excluiu toda a condenação dela que tinha sido decorrente. E aí manteve só o dano moral. Isso. Excelência, eu queria sustentar em relação ao dano moral. Excelentíssimo, senhor desembargador, presidente da Igreja Turma, autoridade que saúda os demais engajadores e a eminente relatora. Esse processo em si foi a contratação de um PCD pela empresa, pela pessoa jurídica. E aqui é bom destacar o problema que já existia a contratação do PCD. Ele tinha várias doenças congênitas. Ele tinha uma perna 4 centímetros menor do que a outra, ele tinha um pé menor do que o outro e ele tinha um problema de quadril muito sério. O que trazia lombalgia, que trazia dores no quadril e alguns problemas maiores. O médico dele, o médico dele, deu o laudo que inclusive se encontra no processo no ID D7 D2513 que diz que o autor não tem nenhuma restrição para a sua atividade de trabalho. Conforme já foi confirmado no voto da eminente relatora, a justa causa foi mantida. E a justa causa foi dada por quê? Por várias faltas injustificadas pelo reclamante. Em que a juíza de piso entendeu que ele não foi trabalhar porque estava doente e que não tinha dinheiro. só que assim, o vale transporte do empregado ele é dado mensalmente, então ele teria o transporte para ir para o médico. E a empresa oferta um plano de saúde que é a Unimed, inclusive existem os atestados médicos do Unimed, quer dizer, essa desculpa que não teria custo, ela realmente não existe. E aí a gente vai para a atividade do reclamante, que é a que ela ainda arbitrou um dano moral em torno de 5 mil reais, em que o colega inclusive entrou com um recurso ordinário adesivo para aumentar essa multa para 10 mil reais. E foi fundamentada em que? Que a atividade do reclamante dentro da empresa ela não estava adequada para a atividade dele. Mas assim, vamos contrapor. Primeiro, o atestado médico do reclamante diz que ele está apto para as suas atividades. Diferente do que ele alegou no depoimento pessoal, porque eu acho que aqui, desculpe até o termo que eu vou usar, nem um super-homem conseguia, ele diz que mexia cargas de 600 a 800 quilos. Isso é um completamente absurdo. Não existe, eu não acredito que existe um ser humano que consiga mover uma carga de 600 a 800 quilos. Mas, indo para a realidade do processo, o que é que ele manuseava? Um fardo de café. E o fardo de café, ele é de 250 gramas, 20 produtos, que dá 5 quilos, ou de 500 gramas, que são 10 pacotes, que dá 5 quilos. Então, o peso que ele manuseava é um fardo de 5 quilos e não de 600 e 800 quilos. O ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho saudável. Ele participou por todos os cursos, por todos os treinamentos. Em momento nenhum, em momento nenhum, ele alegou qualquer problema. Tanto é que, a inicial, ele pede a reintegração ao trabalho. Como é que você está sendo oprimido, fazendo uma coisa além das suas forças e está pedindo a reintegração, a anulação dessa justa causa? E a homologação dele foi feita no sindicato da sua categoria. E aí, quando você vai no sindicato da sua categoria, alegando uma justa causa, até as pessoas do próprio sindicato tentam combater de todas as formas a justa causa. E ele, em momento nenhum, nesse momento da sua rescisão, falou qualquer coisa em relação a isso aí. Aí a gente vai. Não, mas o atestado médico dele dizia que ele teria que usar uma bota pediátrica de 4 centímetros para essa diferença que existia na perna dele. Correto. Qual é o tempo necessário para isso? Para a gente comprar. Eu tenho uma filha que tem um problema desse, graças a Deus não são 4 centímetros, são 1 centímetro. E eu faço tudo de forma particular. Aí você vai no médico, você leva o sapato, você tira o molde, aí você volta para ver se esse molde está certo e aí o que faz? De uma forma particular, a gente gasta no mínimo uns 3 meses. Aí você imagine dentro de uma seara da empresa que você tem que tirar o empregado, tem que levar, tem que fazer. A empresa fez. E a empresa deu. Mesmo a empresa dando essa bota e o fazendo veio o motivo da justa causa. Após ele receber essa bota, ele falta de maneira seis dias depois do feriado, é bom ressaltar, depois do feriado do dia 12 de outubro, ele falta cinco dias seguidos quando ele já tinha advertência, quando ele já tinha suspensão, quando ele tinha o aumento da suspensão de forma gradativa. Quer dizer, o ambiente de trabalho, ele era correto. Foi feita uma perícia médica. Então, assim, eu entendo que, primeiro, a justa causa realmente deve ser confirmada, deve ser alterada o processo. Em relação ao dano, esse dano não deve existir. Ele deve realmente ser subtraído da decisão. Porque, a partir do momento que foi confirmada a justa causa, é porque a empresa fazia realmente o que deveria ser feito. Inclusive, existe o documento do material do EPI com a entrega da respectiva bota. se a empresa não tivesse nenhuma preocupação com o seu empregado, jamais teria feito isso. E o fez. Então, fazendo dessa forma, estaríamos falando da mais lítmica que está ali na justiça. Excelentíssimo, presidente, demais desembargadores e desembargadoras, apesar de ser um ROPS, é um processo que, pela qualidade da parte, exige, pela lei brasileira de inclusão e pela Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU, a intervenção obrigatória da MP. Então, eu vou requerer que seja retirada de pauta porque eu quero dar pra ele nesse processo. Aliás, eu quero ou não? Tenho que dar pra ele nesse processo. Data vinha. Pois não. Então, eu vou retirar de pauta. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Excelente. Aí vem pra próxima pauta? Não, ele vai se vir. Aí vai ser, vai ficar novamente. Obrigado. 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 Então, tem mais um pedido de preferência na pauta da doutora Juliana. Processo número 27 da pauta. Processo 10, 933, dígito 61. Volta no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutorana Maris Pica Volcante, doutor Mauro César Silva. escrita para sustentação, doutora Ana Paula Arantes Siqueira. Você está falando por quem, doutora Ana Paula? Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito dando parcial o atorvimento para absolver o demandante da condenação de honorários e para o advocatista e isso convence, mantendo o valor da condenação. Eu gostaria de complementar todos os presentes, em especial dos integrantes dessa regredita do julgadora. Esse processo é o pedido principal sobre o reconhecimento da terceirização ilícita com a decretação de nulidade do contrato de trabalho e a formação do vínculo direto com a tomadora de serviço e, consequentemente, os benefícios da categoria dos bancários. E, de forma sucessiva, pleiteia a isonomia salarial e os benefícios da categoria também. A sentença foi improcedente porque o juiz considerou válida o contrato de trabalho e também porque, segundo ele, as tarefas estavam dissociadas da atividade fim da tomadora de serviço. Ele não viu nenhuma identidade funcional. é interessante inicialmente nós mencionarmos com relação a essas inovações que houve recentemente, tanto da lei dita terceirização como a reforma trabalhista, que após essas inovações e, equivocadamente, tem-se que hoje é permitido todo e qualquer tipo de terceirização e não é bem dessa maneira que deve ser avaliado essas alterações. Até porque, antes mesmo da edição da súmula 331, já haviam julgamentos nesse sentido e eles utilizavam aí com fundamento os princípios e os preceitos constitucionais e é com base nesses princípios que eu peço, Vênia, para que vossas excelências analisem o teor desse recurso. Com relação ao contrato de trabalho, ele foi firmado, o cliente, o reclamante, ele foi admitido dia 9 de novembro de 2015, ou seja, antes dessas alterações da vigência delas. E é importante a gente destacar que o contrato de trabalho ele tem por característica o trato sucessivo. Então, nesse caso, essas alterações elas não podem ser aplicadas a contratos pré-existentes. Elas devem ser aplicadas apenas àqueles contratos de trabalho que forem firmados após a sua vigência. diferentemente do que, infelizmente, tem sido aplicado. Além da questão temporal dessas leis, tem inúmeras outras questões que foram pontuadas no recurso quanto a alguns requisitos da própria lei que não foram observadas que, pelo tempo, enfim, no momento em que eu não vou discorrer, mas eu espero que seja apreciado também. Se, porventura, assim como foi a proposta, for considerado, eu acredito, válido o contrato e essa terceirização, é necessário passar, então, para a tese sucessiva, que seria essa questão da isonomia salarial. O STF, na DPF 324, ela veio pacificando realmente essa possibilidade, essa licitude da terceirização. E, quando se fala desse julgamento, as pessoas, falam as pessoas, mas os juízes, enfim, a população como um todo, ela não, ela só avalia o fato de ter sido considerada lícita. mas é importante a gente entrar no mérito do voto dos ministros, porque eles deixam claro, inclusive aqueles que votaram pela licitude, a importância de ser protegido os direitos dos trabalhadores. Peço, Vênia, para destacar algumas falas. O ministro Barroso fala que os direitos básicos não podem ser afetados. Piso salarial, segurança do trabalho, férias, fundo de garantia. Tudo isso são direitos fundamentais assegurados e não estão em discussão aqui. O ministro Fux, não haverá a mínima violação aos direitos dos trabalhadores consagrados constitucionalmente. Dias Toffoli, é óbvio que isso não quer dizer que nós temos que ir à precarização às relações de trabalho, nem à desproteção do trabalhador. Celso de Mello, que não deve acatar a temida precarização social do trabalho, nem expor o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas. E a última citada, a ministra Carmen Lúcia, que todo abuso a direitos e especialmente quanto a valores do trabalho tem formas de conter. Então, independente de ser ou não lícita essa terceirização, agora, nessa tese sucessiva, a gente não avalia isso, eu peço, Vênia, em especial atenção para as provas que foram juntadas aos autos. O juiz de primeira instância, ele indeferiu a produção à instrução processual, deferindo só a juntada de prova emprestada. Para essas provas que eu destaco alguns pontos. Inicialmente, na inicial, foi mencionada as funções que o reclamante exercia. Vendas de crédito pessoal, empréstimo pessoal, renegociação de dívidas, parcelamento de faturas, vendas de seguro, entre outras. Essas funções, elas não foram impugnadas especificamente na defesa pelas reclamadas, muito pelo contrário. A primeira reclamada, ela vem em sua defesa confirmando que o reclamante, ele prestou serviço de atendimento na operação Santander, CP, televendas, e no Santander, parcelamento. Então, novamente, a questão dessas funções, elas devem prevalecer, as funções que estão na inicial. No site da tomadora de serviço, que seria o Banco Santander, lá é possível a gente identificar que ela oferta os mesmos produtos e serviços que o reclamante exercia, questão de parcelamento e venda dos produtos, no site direto da tomadora. Agora, com relação às provas emprestadas, foram mencionados quatro processos. O primeiro tem as mesmas partes, no caso, as mesmas empresas, Caolink Santander, e o reclamante nesse primeiro processo, 12307, ele exercia a mesma função do reclamante dessa ação. A testemunha dele confirmou, no caso desse processo, as funções que foram direcionadas na inicial, como sendo aquelas realizadas por ele, e também foi ouvido, aqui chamou atenção, para um empregado direto do banco tomador, o qual informou que as atividades, ele confirmou que as atividades desenvolvidas pelos funcionários da Caolink eram também emprestadas junto ao banco tomador. E ressaltando que nas agências os limites de crédito também eram fixados pelo sistema. Nesse caso, que não houve nenhuma contradita, as testemunhas foram ouvidas com total validade, não tem nenhum questionamento quanto ao teor desse depoimento delas. No segundo processo, as testemunhas confirmaram as funções como sendo idênticas do banco e a testemunha, no caso, da própria reclamada, confessa que utilizavam o mesmo sistema do banco tomador. No terceiro processo, o preposto do banco, ele informa que nas agências do Banco Santander também há oferta e venda de crédito pessoal. E, por fim, o quarto processo mencionado aí, para esse processo como prova emprestada, a testemunha da autora informa que os clientes podem optar por fazer, na verdade, tanto a testemunha da autora quanto a própria ré. Elas informam que os clientes podem optar por fazer ou finalizar a negociação diretamente pelo telemarketing, no caso, seria a função do reclamante, ou na própria agência. Novamente, eu peço, Vênia, para que seja avaliado e ponderado todas essas provas, até pela dificuldade que nós temos aí com relação ao recurso de revista, que eles não vão avaliar essas provas. Então, fica evidenciado de modo robusto, no meu entendimento, essa identidade, tanto a identidade funcional como a essencialidade para o banco tomador da função desenvolvida pelo reclamante. e, diante dessas premissas, eu peço provimento do meu recurso. Obrigada. Primeiramente, quanto às provas, quando a doutora mencionou a utilização de prova emprestada, eu até busquei para saber se não tinha sido de interesse do reclamante, mas não. Foi exatamente pleiteado pelo reclamante. Porque, quando falou que nós só podemos usar a prova emprestada, falei, bom, tem aqui alguma, me questionei se haveria alguma arguição de nulidade que, por acaso, não tivesse sido apreciada, mas não. Não foi requerida a produção de outra prova de oitiva de novas testemunhas para, porventura, complementar essa prova emprestada, utilizada. Quanto à não adoção do entendimento do Supremo em processos que estão em curso, isso não tem a menor possibilidade ou a forma e ressalvo sempre o meu entendimento sobre a licitude da terceirização conforme declarado pelo nosso Tribunal Constitucional. Não é o meu entendimento, mas é o entendimento do Tribunal Constitucional e nós temos que aplicar, a não ser que, em casos de que já tenhamos visto essa matéria transitar em julgada naquele processo. No voto, a doutora vai ter possibilidade de verificar que eu não me limitei à questão da tercidária, da licitude, somente. Então, ultrapassado isso, e foi por isso que foi negado, eu não verifiquei provas a amparar nem a relação direta, que um dos pontos que foram mencionados como pontos de consenso era que a chefia era do primeiro reclamado, etc. Enfim, não vi como reconhecer o vínculo direto com o banco. E, por outro lado, particularmente, eu entendo que pode haver a declaração da isonomia, mesmo em caso de terceirização ilícita. Mas também, nesse caso específico, eu não verifiquei parâmetros para isso. Não verifiquei que a similitude, ao menos numa maior parte das atribuições exercidas pelo demandante, qualquer que seja um outro trabalhador, aí sim, vinculado ao tomador de serviço, que exercesse função similar para justificar a adoção da isonomia. Então, foram sim apreciados nesses três aspectos e, realmente, no caso específico, eu não verifiquei prova que embasasse conclusão diversa da que eu acabei de mencionar e é por isso que eu estou ratificando a minha proposta de voto. Obrigada. Muito bom. Eu peço, Vênia, para divergir apenas no tocante aos honorários advocatícios. Eu acompanho. agora, acabaram os pedidos de preferência ou ordem de inscrição normal, pauta do doutor Mauro César, processo número 31 da pauta. Processo 10, 960, dígito 17. Voto no processo doutor Mauro César Silva, relator, doutor Luiz Antônio de Paula e Enaco, doutor Juliano Violi Cordeiro. Inscrito para a sentação, doutor Cristiano da Costa. O senhor está falando por quem, doutor Cristiano? Pelo reclamante. Doutor Mauro, queria antecipar a conclusão. Sim. Conheço dos recursos ordinários e no mérito nego-lhes provimento. Quer se manifestar? Excelentíssimo, senhor presidente, também as integrantes dessa coleta atua. Boa tarde. Com devida a ver na proposta de voto do eminente relator, o acervo probatório produzido nos autos comporta a reforma na sentença na medida em que a própria estabilidade provisória deferida ao reclamante já é fato suficiente para a projeção, para embasar a projeção do aviso prévio indenizado. Inclusive, até o pedido autoral relacionado à projeção do aviso prévio que não acobertou o período da estabilidade provisória. Relativamente às horas extras, pelos minutos que antecederam e sucederam à jornada de trabalho, a prova testemunhal que foi produzida nos autos é suficiente para produzir a reforma da sentença. Na medida em que restou demonstrado pela testemunha da reclamante que havia a obrigatoriedade do reclamante comparecer com 30 minutos de antecedência no local de trabalho e também sair com 30 minutos após o registro da jornada de trabalho. Com relação ao pagamento da diferença da periculosidade, é notório salientar que a atividade desenvolvida pelo reclamante é uma atividade regulamentada por lei especial. Ele é técnico em radiologia e o artigo 16 da lei que regula a atividade do Tegardialogia estabelece um adicional de 40% a título de periculosidade a ser calculado sob o salário básico do autor e restou comprovado nos autos que a reclamada pagou o percentual do adicional de periculosidade inferior àquele estabelecido pelo artigo 16. Sem mais, requer que seja provido o recurso do reclamante e negado o provimento ao recurso adesivo da reclamada. Ouvir atentamente senhor presidente o ilustre advogado o que eu tenho a dizer é que na questão da projeção do aviso breve da estabilidade o que a inicial pediu foi atendido na primeira instância a retificação da carteira para constar saída em 3 de abril a projeção do aviso e a estabilidade isso foi deferido portanto não há como prover o recurso nesse aspecto a questão dos minutos residuais a prova indicada pelo autor se mostrou frágil e não é possível embasar a condenação em prova frágil por outro lado a prova produzida pela reclamada foi mais consistente no sentido de que não havia esses minutos residuais e a questão do adicional de periculosidade a reclamada remunera os técnicos com o adicional de periculosidade em percentual de 30% do salário básico conforme preceitua o artigo 193 da CLT que seria segundo a reclamada mais benéfico ao trabalhador seguindo eu invoco aqui o disposto na súmula 358 e então eu mantenho data vênia o meu voto estou de acordo com o outro relator doutora Ana sou eu eu estou vencida quanto aos minutos residuais por maioria prevaleceu o relator obrigado boa tarde antes de prosseguir eu vou pedir aos presidentes que mantenham os seus equipamentos eletrônicos que moram silencioso vou mandar evacuar o recinto agora a pauta da doutora Juliana processo número 12 da pauta processo 10395 dígito 23 voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro relatora doutora Ana Maria Espica Valcante doutor Mauro César Silva inscritos para a sustentação doutor Rogério Andrade Miranda que não se encontra presente doutor Gustavo Guimarães Linhares você está falando por quem estou pelo sindicato pelo recorrido Adriana teve uma alteração na conclusão mas só para determinar a retificação dos pontos recursais eu já deixei uma observação eu estou conhecendo os recursos interpostos pelos reclamados e no mérito negando o movimento eu poderia guardar a voto divergente excelência até para a gestão de acordo doutora Ana de acordo onânimo obrigado excelência boa tarde boa sessão a todos agora a pauta do doutor Ianaco processo número na pauta do doutor Ianaco processo número 43 da pauta processo 11 417 dígito 13 voto no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco relator doutora Juliana Violi Cordeiro doutora Ana Maria Espica Valcante inscrito para a sustentação doutor Gabriel Abreu Santos você está falando pelo sindicato doutor Gabriel? sim eu negava provimento ao recurso mas eu tenho uma divergência no sentido de prover e que está sendo acompanhada então deve prevalecer o provimento doutora Juliana já houve até sustentação oral nesse processo a divergência é minha eu estou conhecendo o recurso interposto pelo sindicato no mérito dando provimento para condenar a empresa a real pagamento das multas estabelecidas nas cláusulas 15º item 7 16º paráfro 5º item 1º 34º todos da CCT de 2018 com honorários advocatistas de sucumbência resultando sem cedência de 15% sobre valor líquido condenação arbitrado a condenação imposto de 3 mil reais com custo de 60 reais pela empresa a doutora Ana está acompanhando a divergência então esse é o voto que prevale a doutora só pela divergência só uma informação nova a nova convenção saiu agora semana retrasada nós entramos com as ações contra as mesmas empresas agora sem a multa pedindo só o cumprimento mesmo só para demonstrar que o sindicato não tem nenhum interesse arrecadatório nessas ações principalmente cumprimento da convenção com a multa já foi difícil obrigado boa tarde boa tarde continua não liberada deixa eu liberar agora ok estou aqui para mim não está aparecendo não isso aí é a divergência ela já fez uma minuta mas já está pronto volta só vou liberar está bom está certo é seguindo aí é doutora de redator é próximo pauta da doutora Ana Maria processo número 34 da pauta processo 11 090 dígito 14 voto no processo doutor Ana Maria Espica Valcante relatora doutor Mauro César Silva e doutor Luiz Antônio de Paulo e Enaco inscritos para a sentação doutor Eric Teixeira Salgado doutor Eric o senhor está falando por quem doutor Eric? da gravante e doutor Tiago Cardoso Pena doutor Tiago se encontra presente o senhor está falando pela BCI doutor Tiago que número desse processo? não tem quatro doutor Ana que antecipa a conclusão pois não eu vou ler a conclusão que está prevalecendo até agora então ok conheço os agravos de petição no mérito nego o provimento ao recurso da gravante BH Forte Vigilância e Segurança Limitada e dou provimento aos recursos das agravantes Confederal Vigilância e Transporte Valores Limitada e BCI Brasília Construtora e Incorporadora Limitada para excluí-las do polo passivo da execução essa é a conclusão quer se manifestar doutor? sim excelências boa tarde o que me traz aqui nessa tribuna no dia de hoje é a tentativa de ver sanar dessa injustiça que eu entendo que está sendo cometida com a empresa BH Forte eu entendo com muita tranquilidade de consciência dado que mais de 90% da minha advocacia está em defesa de reclamantes mas eu entendo que nesse caso específico talvez seja um exemplo das razões que motivam os ataques que a justiça do trabalho e o próprio direito do trabalho vem sofrendo por que eu digo isso excelências essa ação foi ajuizada pelo reclamante contra a Protex que é uma empresa de segurança e contra a Caixa eu estou aqui pela BH Forte que foi uma empresa que foi incluída quando da execução após frustrada a execução contra a Protex consubstanciado no entendimento de um relatório da Central de Pesquisa Patrimonial que tem como único e exclusivo fundamento o fato de que o senhor Paulo Roberto Fernandes Ferreira que é o proprietário da BH Forte ele tinha procurações ou teve procurações otorgadas pela Confederal assim como pela BH Forte Data Máxima Vênia esse é o único fundamento a justificar a inclusão da BH Forte no polo passivo sob a suposta configuração de um grupo econômico excelências eu preciso fazer para o bem entendimento dessa demanda uma rápida contextualização o senhor Paulo Roberto ele começou a trabalhar para a Confederal Confederal Vigilância e Segurança que é uma empresa que ela vamos dizer que é uma empresa filha uma subsidiária da Confederal Transporte de Valores a Confederal Transporte de Valores é uma empresa de Brasília e em 1995 o senhor Paulo Fernandes ele foi contratado para tocar a operação da empresa que estava sendo constituída aqui em Minas que é a Confederal Vigilância de 1995 não, de 1998 perdão até 2009 o senhor Paulo foi o gerente da Confederal aqui em Minas Gerais era o homem de confiança do proprietário da empresa lá em Brasília como gerente geral evidentemente tinha procurações para movimentar contas para assinar contratos em nome da Confederal ele trabalhou durante todo esse tempo em 2009 a Confederal Vigilância de Segurança aqui de Minas ela foi vendida ela deixou de pertencer a Confederal Transporte de Valores e passou a ser de propriedade de um grupo do Rio de Janeiro tão logo foi feita essa transação a então Confederal Vigilância de Segurança até mudou de nome tornando-se Protex tão logo se deu a demissão do senhor Paulo ele que a coisa que ele melhor fazia era trabalhar com segurança e vigilância ele pegou o dinheiro do acerto dele e comprou uma outra empresa que existia que é a BH Forte empresa essa que era concorrente da Confederal e que nada tinha a ver com a Confederal evidentemente como proprietário da BH Forte ele tinha procurações em nome dessa ele atuava em nome desta e o único fato e aqui eu não nego que justificou o entendimento da Central de Pesquisa Patrimonial é que o senhor Paulo detinha procurações da Confederal e eu pergunto a vossa excelência qual que é o problema disso ele era o gerente geral ele era a pessoa que assinava ele era a pessoa que movimentava contas se nós se a justiça do trabalho começar a entender que todo e qualquer gerente chefe de departamento qualquer pessoa que tem um cargo mínimo de confiança e como tal detém procuração das empresas ele vai começar a ser responsabilizado pelo adimplemento de obrigações trabalhistas eu creio que a situação fica um pouco anacrônica porque essa é a realidade o senhor Paulo teve procurações da Confederal até 2009 percebam excelências que não há comunhão de interesses não há nada que justifique a caracterização do grupo econômico até porque essas procurações que o senhor Paulo teve não são sequer concomitantes fossem elas concomitantes eu até daria razão ao relator da central de pesquisa patrimonial e a juíza de primeiro grau mas não é essa a realidade o senhor Paulo foi procurador da Confederal enquanto empregado desta foi demitido e passou a ser proprietário de uma outra empresa da qual ele também foi procurador isso por si só data máxima venda seria suficiente para se demonstrar que a existência de procurações otorgadas por ambas empresas como não são sequer concomitantes como não 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 estava ele não atuava em nome das duas empresas ao mesmo tempo nos parece mais do que óbvio que isso não é motivo suficiente para que seja caracterizado o grupo econômico mas essa não é a única razão não é o único argumento que me traz essa tribuna o senhor Paulo demitido em setembro de 2009 logo no início salvo engano em março de 2010 ele ajuizou uma ação uma ação milionária inclusive contra a própria confederal que depois se tornou protex como é que seria possível dizer que um proprietário da confederal entraria com uma ação trabalhista cobrando mais de 3 milhões e meio em comissões não pagas e com detalhe excelências esse processo foi provido ele foi vencedor na primeira instância foi vencedor aqui nessa egrédia de tribunal foi vencedor no TST então como é que se poderia admitir que se o senhor Paulo é de fato atuava em nome da confederal como proprietário porque ele teria ajuizado uma ação contra a própria confederal e aí eu penso ah não isso poderia ser uma fraude excelências a ação foi ajuizada tão logo ele foi dispensado não é uma situação pensada no futuro para se desenrolar qualquer situação não ele foi dispensado entendeu que tinha direito ao recebimento de algumas comissões e ajuizou uma ação contra a confederal essa ação chegou ao final com um acordo o senhor Paulo a BH Forte por sua vez também ela quebrou o senhor Paulo tinha mais de 100 ações que estavam de execuções frustradas ele fez um acordo com quem fez esse pagamento foi a confederal lá de Brasília porque a Protex já tinha falido há muito tempo e o contrato dele original era com a confederal de Brasília o senhor Paulo fez um acordo e com esse valor ele quitou mais de 100 execuções ele abriu mão da discussão da natureza dessa verba que ele receberia ele de um acordo de mais de aproximadamente 5 milhões e meio de reais o senhor Paulo não deve ter pegado 100 mil mas ele pagou todo mundo todo mundo que a BH Forte devia ele pagou e hoje ele consegue deitar a cabeça e dormir tranquilo agora querer excelências que um a situação do senhor Paulo aqui ele é ou um ex-empregado da confederal ou um concorrente dessa e a decisão de primeiro grau está determinando que um ex-empregado e um concorrente da Protex pague uma dívida que é exclusivamente da Protex a eminente relatora deu provimento ao recurso da confederal de Brasília para excluí-la da responsabilidade a confederal de Brasília sempre foi sem sombra de dúvidas durante um determinado período até 2009 proprietária da confederal que se tornou o Protex e essa proprietária inequívoca foi liberada do pagamento o senhor Paulo que foi empregado da confederal está sendo obrigado a fazer esse pagamento então é por essa razão que eu peço seja dado provimento ao agravo não tem um advogado inscrito ainda ah tem outro sim doutora Ana então bom bom para começar apesar do eu estar defendendo a manutenção da confederal está claro no voto está claro no voto que o que foi reconhecido nesse processo foi uma indenização de seguro de vida devido ao autor quanto sua aposentadoria ocorrida em 2014 e por outros processos e em reação também de pesquisas patrimoniais realizadas é é sabido que a responsabilidade da confederal ela é limitada a 17 de novembro de 2011 então é por isso que ela foi retirada do polo dessa execução com relação a BH forte eu entendo né eu o doutor apresentou o memorial esteve no gabinete explicando a situação que ora explicou também só que eu entendo que com relação a BH forte existe um relatório de pesquisa patrimonial que concluiu pela relação entre o sócio da gravante BH forte e as empresas confederal vigilância e segurança e protecção de violência de segurança limitada embora o senhor Paulo Roberto Fernandes tenha sido demitido no ano de 2009 este permaneceu com poder de representação da executada principal após essa data inclusive após ajuizar a reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador eu menciono um trecho da central de pesquisa patrimonial que menciona a relação entre o senhor Paulo e as empresas em que foi apurado o seguinte o terceiro executado no caso o senhor Paulo da empresa BH forte possui poderes para movimentação de contas dessa empresa entre os anos de 2007 e 2011 todos os vínculos estão encerrados sendo que a maioria teve fim no ano de 2009 apenas dois relacionamentos foram encerrados em 2010 e 2011 foi identificado o vínculo trabalhista do terceiro executado com esta empresa entre 1 de 9 de 96 e 30 do 10 de 2009 eu também entendo que não se sustenta a tese de que a empresa BH Forte vigilância e segurança limitada tenha atuado como concorrente da Protex conforme consta do relatório o senhor Paulo Roberto Fernandes ingressou na sociedade em 30 de novembro de 2009 passando a deter 50% do capital social que foi ampliado de 140 para 280 mil no entanto foi informado que apesar de ativa na Juseng e na Receita Federal a empresa encerrou suas atividades no ano de 2010 e não se encontra sediada no endereço cadastrado no banco de dados e que no ano de 2009 a empresa possuía um grande número de contratos de prestação de serviços e a partir do ano seguinte passou a se omitir contra as declarações de imposto de renda eu pontuei no voto que a existência do grupo econômico já foi reconhecida por esse tribunal menciona um processo de relatoria do excelentíssimo desembagador Márcio Flávio Sala em Fintigal no qual também foi identificado o liama entre as empresas BH Forte com Federal e Protex por meio do sócio Paulo Roberto Fernandes eu transcrevo parte desse julgamento então diante de todas essas essas apurações que foram feitas eu acolho as conclusões do relatório do setor de pesquisa patrimonial quanto a existência de grupo econômico entre agravante BH Forte e a executada principal Protex considerando a coordenação de interesses o que se verifica pela identidade de atividades e existentes de sócio em comum que é o senhor Paulo Roberto Fernandes ainda que oculto e não dou provimento ao agravo da BH Forte essa é a minha proposta de voto que eu mantenho senhor presidente está acompanhando essa proposta eu vou acompanhar também vou divergir prevaleceu então por unanimidade a opção de votar obrigado ainda na pauta da doutora Ana Maria processo número 23 da pauta processo 10 544 dígito 60 voto no processo doutora Ana Maria Spica Valcante relatora doutor Mauro César Silva e doutor Luiz Antônio de Paulo Leonardo escrito presentação doutor Paulo de Tarso Ribeiro que não se encontra presente pauta agora do doutor Mauro César processo número 5 da pauta processo 10 020 dígito 24 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac e doutora Juliana Vignoli Cordeiro escrito presentação doutor Fernando Rabelo Rodrigues você está falando pela ré doutor? doutor Mauro quer antecipar sua conclusão? conheço o recurso e o mérito nega o provimento quer se manifestar doutor? aguardo o evento de divergência eu estou de acordo doutora Juliana vai divergir eu estou tentando agora não é é é mas convincida pronto então por maioria que parece o outro relator nega o provimento ao recurso obrigado ainda na pauta do doutor Mauro processo número 44 da pauta processo 11 825 dígito 92 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac doutora Juliana Vignoli Cordeiro escrito presentação doutor Caio Gabriel Ferreira que não se encontra presente pauta do doutor Ienac processo número 44 da pauta processo 11 537 dígito 75 voto no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac relator doutor Juliana Vignoli Cordeiro doutor Ana Maria Espica Valcante escrito presentação doutor Cleber Alves de Carvalho que não se encontra presente pauta do doutor Ana Maria Espí processo número 11 da pauta processo 10 189 dígito 30 voto no processo doutor Ana Maria Espica Valcante relatora doutor Mauro César Silva e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac escrito presentação doutor Cleber Alves de Carvalho que não se encontra presente doutora Carolina Lopes Gilvan você está falando pelo Bradesco doutor isso doutora Ana reconheço a grau de petição no mérito do olo parcial para determinar a retificação dos cálculos quanto a correção monetária que deverá observar a TR até 24 de 3 de 2015 e a partir de 25 de 3 de 2015 o IPCAE essa é a proposta de voto senhor presidente tem a proposta tem que votar doutor não, não tem obrigada para a pauta do doutor Mauro processo número 4 da pauta processo número 00 1211 dígito 43 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulinha náquilo doutor Juliana Violi Cordeiro inscrito presentação doutor Cleber Alves Carvalho que não se encontra presente pauta ainda do doutor Mauro processo número 27 me desculpe 29 da pauta processo 10 862 dígito 66 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulinha náquilo doutor Juliana Violi Cordeiro inscrito doutor Cleber que não se encontra presente pauta do doutor Mauro ainda número 43 da pauta processo 11 679 dígito 56 ainda inscrito doutor Cleber Alves Carvalho que não se encontra presente pauta da doutora Juliana processo número 22 da pauta processo 10 729 dígito 12 voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro relatora doutor Ana Maris Pica Valcante doutor Mauro César Silva inscrito presentação doutor Marcos Vinícius da Silva Fonseca você está falando pela ré doutor? recorrente retornada a doutora Juliana quer antecipar a conclusão? quero sim vou ter terminando a alteração dos pautos recursosais conhecendo os recursos interpostos pelo reclamante pela reclamada no mérito dando parcial provimento ao apelo da ré para acolher a preliminar a ruída declarando a nulidade da sentença proferida sentença de D739F95 por cerceamento de produção de prova cerceamento de direito de defesa determinando por conseguinte a reabertura da instituição processual com retorno do feito à origem para produção de nova prova oral com etiva de depoimentos pessoais obviamente das partes e de testemunhas que pretenderem e ao final entrega de nova tutela jurisdicional como se entender de direito prejudicada a análise das demais matérias recursais aguarda a divergência sim doutor Mauro doutora Ana de acordo obrigado boa tarde ainda a pauta da doutora Juliana processo número 24 da pauta processo 10801 dígito 69 vota no processo doutora Juliana Viola Cordeiro relatora doutora Ana Maris Pica Valcante doutor Mauro César Silva escrito para a sustentação doutor Felipe Dourado Lages só um minutinho ele estava aí ele estava aí estava aí foi embora foi embora doutor Felipe então não se encontra mais presente próximo pauta da doutora Ana Maria Spi processo número 43 da pauta processo 11 516 dígito 96 voto no processo doutora Ana Maria Spi Cavalcante relatora doutor Mauro César Silva doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco inscrita para a sustentação doutora Gisele Saraiva sete câmaras só está falando pela ré doutora Gisele doutor Paulo de Tarso Gonçalves Júnior ao senhor pelo reclamante doutora Ana conheço do recurso ordinário do autor no mérito do parcial provimento ao apelo para reconhecer a ilegalidade da dispensa levada a efeito determinar a reintegração do autor ao quadro de empregados da reclamada nos moldes da função anteriormente exercida desde a data da rescisão contratual com a projeção do aviso prévio indenizado até a da efetiva reintegração ao emprego com pagamento salários vencidos de vincentos além das demais vantagens decorrentes do contrato de trabalho concedo a tutela antecipada requerida a fim de que seja o autor reintegrado ao quadro de empregados da reclamada nos moldes da função anteriormente exercida com pagamento salários vincentos no prazo de 10 dias da intimação específica dessa decisão sob pena de multa diária no valor de 200 reais afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatistas sucumbenciais condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatistas assistenciais no importe de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença invertidos os ondas da sucumbência arbítula a condenação valor de 20 mil reais com custo de 400 reais pela reclamada que fica intimada nos termos da súmula 253 de 20 mil reais esse voto já foi adaptado ao entendimento da maioria então estou ficando vencida quanto aos danos morais essa é a proposta de voto vamos tentar boa tarde relator relatora presidente demais demarcadores aqui presentes presidente do ministério público colegas nesse caso aqui com todo respeito eu vou pedir de pedir a divergência em relação ao voto da iluscelatora na parte da questão de entender que o reclamante deveria ser deverá ser reintegrado aos quadros da empresa uma vez que essa estabilidade como o delegado que ele postulou nós entendemos que quando ele foi desligado da empresa ele não havia ainda adquirido essa estabilidade a empresa recebeu um ofício realmente do sindicato mas esse ofício quando a época da dispensa era apenas informando que havia uma eleição vigente que ia ocorrer a eleição e nesse aspecto então entendemos que não houve nenhuma mácula a CCT o artigo da comissão coletiva que determina que quando eleito é que o empregado ele se torna estável ele adquire estabilidade no caso aqui ainda não havia uma eleição vigente é uma eleição já com o cargo dele já estabelecido então nesse sentido entendemos que a empresa não causou nenhuma irregularidade tanto é que o juiz de primeira instância entendeu também nessa forma nesse mesmo aspecto então por ter respeitado a convenção coletiva é que peço venha aos demais embargadores apesar de até ter sido antecipado aqui mas para reverem ao voto porque não há realmente nenhuma mácula nesse sentido esse é o que nós rogamos venha para pedir a revisão obrigada doutor quer se manifestar por favor faço aqui em primeiro em primeira mão presidente os cumprimentos ao representante do ministério público em nome do presidente da corte os novos julgadores e também aos funcionários é a questão que se combate realmente é a decisão monocrática que com todo respeito data máxima vene a juíza de primeiro grau elaborou de forma equivocada visto que no dia 6 do 9 de 2018 saiu o edital convocando todos os trabalhadores a participarem de um pleito para a eleição de delegado sindical eleição de delegado sindical que encontra-se amparado pela convenção coletiva inclusive prevendo estabilidade na convenção coletiva quando foi no dia 6 do edital o trabalhador fez a inscrição e o sindicato com essa inscrição comunicou a empresa inclusive ficou muito claro na ata da audiência na na vara de Pedro Leopoldo está lá inclusive na ata escrito com letras garrafais os endereços que foram comunicados pela empresa e até mesmo porque nessa tribuna anterior a mim a nobre julgadora a nobre causídica confirma que a empresa realmente recebeu a comunicação quando foi depois da inscrição do dia 6 no dia 13 o trabalhador foi demitido sem justa causa sendo que o sufragio ocorreu no dia 17 e aí há que se entender que o processo eleitoral ele tem que ser muito parecido com o processo eleitoral que se elege uma diretoria ou seja se abre um edital do edital até o sufragio existe um prazo temporal para que as pessoas possam se inscrever e possam fazer a sua própria propaganda no meio de trabalho e essa propaganda que o delegado que o representante ou melhor o suposto representante aquela estabilidade provisória que ele ainda não é representante ele tem que ainda ser eleito e ter a posse ele tem que ter um prazo para poder conversar com os trabalhadores a fim de convencê-los a que a proposta dele representando os trabalhadores seja melhor então se não há estabilidade nesse momento o trabalhador vai ser demitido por que vai ser demitido porque o trabalhador que está querendo concorrer a uma representação sindical ele não fica falando bem da empresa não ele fala onde que as empresas até errando empresa aqui eu estou falando é chefia local porque a empresa é em São Paulo e a gente entende que a direção da empresa muitas das vezes ela tem um sentido que a representação local tenha outro então ele não concorre a um processo para delegado sindical calado não ele aponta os erros que são muitos inclusive a fim de que no dia da eleição que foi no dia 17 ele ser contemplado e ele foi contemplado só que a empresa assim que ele começou naquele período temporal fazer a sua propaganda a sua propaganda para ganhar angariar votos a sua propaganda para poder ter ali o amparo dos trabalhadores seus pares ele foi demitido no dia 13 e se a sentença monocrática continuar traz um ônus terrível ao movimento sindical porque como se chama um processo eleitoral aonde que o trabalhador assim que faz a inscrição pode ser demitido quem que fará a inscrição para concorrer a delegado sindical ninguém nesse sentido e é o derradeiro o argumento o causístico que aqui utiliza da tribuna a veracidade que essa tribuna me dá é que quem assina a convenção coletiva sou eu então eu sei o entendimento que está na cláusula que assegura a estabilidade desde a inscrição porque a gente todo ano a gente tem campanha salarial a gente tem a conversa com o sindicato patronal e essas questões são discutidas então eu estou aqui afirmando que a estabilidade ela é vem assim que faz a inscrição por isso por esse argumento derradeiro que eu estou falando e por questões que tem que ser por analogia com eleição para a SIPA com eleição para a diretor sindical por analogia não cabe aqui uma estabilidade menos para delegado sindical a estabilidade tem que ser a mesma tanto para a SIPA como para diretoria do sindicato então aqui a gente agradece o voto excelente voto da relatora que foi brilhante e data máxima vene a juíza de primeiro grau apesar de respeitá-la muito nesse caso específico laborou de forma equivocada por ou restringir ou estender a interpretação que está na cláusula que garante a estabilidade sindical para delegado sindical eleito devidamente eleito presidente eu agradeço o tempo que me foi concedido e se há divergência eu faço um apelo ao ministério público para que tire o processo de volta para que seja realmente feita uma análise mais precisa dos alegados aqui que eu estou falando muito obrigado tem que parecer do ministério público é um é um ROPS tem uma alegação de condutante sindical está ok se vocês quiserem mas eu gostaria isso por mim tudo bem está sendo retirado pela relatora para retirar de pauta e tal é uma nova diferença obrigada eu fico vinculada também fica vinculada não ele vai ser porque ainda vai para aparecer e depois vai ver publicação da inclusão em pauta não pauta do doutor Mauro processo número 15 da pauta processo 10 421 dígito 05 volta no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo e Anaca doutora Juliana Violi Cordeiro inscrito apresentação doutor Pedro Augusto Lopes de Oliveira está falando por quem doutor Pedro conheço do recurso interposto rejeito as preliminares e no método negro de provimento primeiramente boa tarde a todos excelentíssimo presidente excelentíssimos desembargadores é um prazer conhecê-los pessoalmente é a primeira vez que eu venho fazer sustentação oral aqui nessa turma doutora Luciana eu tenho o prazer de revê-la eu compareci recentemente a uma palestra solar em Divinobos é um prazer revê-la pois bem em questão das preliminares como se trata de matéria de direito eu vou passar diretamente a uma breve concessualização dos fatos não vou sustentar aqui em relação às preliminares é o seguinte a sócia proprietária da empresa que se chama TecTestil mas tem um nome fantástico Dona Flor é uma mulher empreendedora muito trabalhadora que começou com uma lojinha que é do tamanho de uma porta vendendo lingeries e hoje conseguiu montar três lojas de grande porte na cidade de Divinobos que é com uma concorrência muito grande nessa indústria de roupas é uma pessoa muito correta e em razão desse sucesso dela nos negócios ela se tornou o arrimo da família dela é ela quem é responsável por sustentar os pais por muitas vezes os irmãos tanto nos aspectos de moradia comprando veículos para os mesmos e ao ter essas lojas o pai da sócia proprietária da senhora Renata que é o senhor Márcio ele que estava aposentado estava durante muito tempo ocioso insistia por que ela desse um emprego para ele em uma das lojas e tanta foi a insistência dele que ela cedeu e contratou o senhor Márcio para elaborar durante três horas em uma das suas lojas na condição de fiscal de porta que fica apenas vendo quem entra e sai se não há nenhuma irregularidade com o pessoal que sai com as compras bem é para por ser uma pessoa muito correta a senhora Renata passou ao momento que contratou o seu pai passou a exigir que ele marcasse o ponto assim como todos os demais empregados da empresa por questão de isonomia imagine-se qual foi a decepção da senhora Renata ao descobrir em uma fiscalização junto com a gerência que a senhora Sueli que é reclamante nesse processo estava marcando o ponto do seu pai do senhor Márcio ajudando o pai da reclamada a fraudar a sua própria jornada de trabalho ao confrontar a senhora Sueli sobre esse fato ela não negou que havia marcado o ponto do seu Márcio e ainda passou a criticar a senhora Renata dona da empresa dizendo que era um absurdo que ela exigisse que o pai marcasse o ponto passando a dar uma lição de moral dizendo que isso não se fazia com o pai foi tamanha indignação da senhora Renata pela essa quebra de confiança que ela não viu outra alternativa se não mandar embora por justa causa tanto a senhora Sueli como o seu próprio pai por questão de isonomia novamente então a reclamante ajuizou essa reclamatória trabalhista alegando que ela só ajudava o senhor Márcio a marcação do ponto dizendo que ele tinha dificuldades em marcar o ponto bem uma coisa é ajudar a marcar o ponto com o senhor Márcio lá presente na empresa outra coisa é marcar o ponto quando ele sequer estava presente na empresa ela então passou a alegar que ela fez isso porque o senhor Márcio a pedido disse que levaria estava levando a esposa ao médico aqui nesse ponto questiona-se se ele estava levando a esposa ao médico mãe da dona da empresa porque ele não comunicou com a própria filha esse fato porque pedir para uma funcionária da empresa marcar seu ponto para ele não faz o menor sentido essa justificativa não prevalece é passado essa contextualização tendo a reclamante afirmado que cometeu o ato de improbidade é é é justa a demissão por justa causa ela é deve ser convalidada pelo judiciário não obstante isso a excelentíssima juíza de primeiro grau no momento da audiência ao ser ouvido o senhor Márcio que foi levado pela reclamante ele foi contraditado obviamente por ser um pivô na demissão por ter o interesse na causa também como pai da proprietária da reclamada e no próprio depoimento do senhor Márcio ele afirma que a reclamante era uma pessoa muito especial para ele então havia ali no mínimo três causas para se contraditar o reclamante o senhor Márcio a contradita foi aceita e passou-se a ouvir o senhor Márcio na qualidade de informante ele foi ouvido bem acontece que na sentença a excelentíssima juíza valorou o depoimento do informante o senhor Márcio acima do depoimento das testemunhas compromissadas com a verdade porque pode-se perceber que especialmente em relação aos danos morais o senhor Alessandro gerente da reclamada funcionário da reclamada afirmou que participou da reunião que ocasionou a demissão da reclamante e afirmou que houve que ela fez críticas à dona da empresa senhora Renata o senhor Carlos diz que não houve gritaria nenhuma não ouviu nada e somente o senhor Márcio testemunha contraditada ouvido na qualidade informante afirmou que é a senhora Renata acusou a reclamante de que por marcar o ponto ela estaria ajudando o pai dela a roubar ela esse foi o único fato que aconteceu e a juíza entendeu que por esse fato além de reverter a justa causa ela condenou a empresa em 8 mil reais a título de danos morais ficou claro aqui pelo testemunho das demais pessoas ouvidas que no máximo aqui houve uma troca de farpas ao mesmo tempo que a senhora Renata foi criticada não pode ter havido um aquecimento de ânimos ali que levou a uma troca de farpas isso não geraria um dano moral né então aqui peço que seja reformada a decisão e seja convalidada a justa causa dada pela empresa a reclamante e excluída a condenação ao pagamento de danos morais eu ouvi atentamente doutor suas razões cumprimento o senhor apesar da primeira vez saiu-se muito bem obrigado muito didático louvo a iniciativa da empresária que não é fácil ser empresário nesse país mas nesse caso eu analisei muito bem e eu entendo que realmente não há razão para a justa causa o pai da proprietária o senhor Marcio uma pessoa me parece muito simplória tinha dificuldade de marcar o ponto o gerente já chegou a dizer para ele olha o senhor já venceu vai embora que a jornada dele era reduzida uma idade avançada e o que aconteceu segundo eu pude depreender é que ele iria se atrasar e pediu que a reclamante registrasse o ponto e que esse que esse atraso depois seria pago ou compensado e a reclamante fez isso e comunicou ao gerente Alessandro então nada foi feito às escondidas pois bem os depoimentos aqui são muito claros todos de mostrar que ela fez por atender um pedido dele com conhecimento do superior hierárquico e depois ela foi acusada de improbidade doutor improbidade não é uma conduta qualquer você é improba então isto é grave então primeiro que eu acho que a falta não seria passiva de punição de justa causa se houve falta o gerente tinha conhecimento poderia dar até uma suspensão mas justa causa não e segundo ponto ser chamado de improbo diante dessa conduta para mim é grave e eu acho que a questão é pedagógica inclusive a reclamante foi dispensada por justa causa com essa pecha de improbidade então eu entendo que a reparação é justa por isso é que eu votei nesse sentido doutor data vem eu estou acompanhando o voto do relator em quase tudo a exceção que faço ao valor da indenização acho que foi excessivo eu reduziria para 5 mil no mais eu estou acompanhando com uma como ressalva quanto ao fundamento da multa 477 mas no dia do meu mais estou de acordo com o relator doutora Juliana eu nem não tinha inserido aqui divergência e voltando aqui no processo eu tinha compreendido mal mesmo esse processo acho que é justo que é grave sim eu particularmente acho que é grave essa conduta de acusar de improbidade eu vejo como improbidade de fato acho que considerar que é normal uma pessoa fazer anotações isso é até pode dependendo de como se der uma situação dessa pode caracterizar a meu ver inclusive uma conduta criminosa então para isso se é pai não é pai quem falou quem ficou ele falou muito aliás acho que ele realmente pode ele falou com muita tranquilidade que não vê nenhum nenhum problema impedir para outra pessoa registrar o ponto eu acho isso gravíssimo não só pelo o fato em si como o que representa diante dos demais funcionários eu acho isso gravíssimo e eu tenho maior cuidado com justa causa tenho realmente falo em justa causa porque isso é uma mácula na história no histórico profissional da pessoa mas uma atitude dessa eu entendo que é muito grave não acho que o empregador tem que tolerar esse tipo de atitude assim respeitosamente quanto a compreensão em sentido diverso eu proveria sim quanto a justa causa sim quanto a indenização consequentemente quanto a multa do artigo 477 também estou vencida nos três aspectos sim eu concordo com essa argumentação em gênero mas num caso específico acho que as circunstâncias demonstram que nesse caso aqui merece um outro olhar e por isso estou acompanhando mantenho o meu voto acompanhando o relator doutor Mauro alguma modificação doutora Juliana eu considero que é a falta mas quando ela comunicou o fato ao gerente o próprio gerente ele prestou depoimento aqui porque eu acho que é grave a falta se ela tivesse escondido isso por isso que eu disse que seria o caso de uma até uma suspensão mas o próprio gerente não quis fazer nada então eu vou eu vou acolher a proposição de vossa excelência de reduzir a indenização para 5 mil reais só para poder explicar assim talvez porque está sendo tratado como se fosse tivesse sido um fato isolado e não foi um fato isolado então foi ditar um dia eu fui levar a esposa não foi isso então o próprio pai da representante da demandada falou que ele não não era não via nada demais impedir que outra pessoa batesse o ponto então era corriqueiro se fosse excepcional eu concordaria com o relator nesse sentido ok foi um episódio a empresa teve ciência e decidiu perdoou aquilo então agora não era uma constante era uma ele agia dessa forma cotidianamente quando isso foi descoberto e aí sim voltou do deslinde então da questão então por conta disso foi inclusive que eu alterei meu voto que foi como eu ressalvei que eu não compreendi com essa dimensão e parabenizo a sustentação oral que me chamou realmente esclareceu para mim pontos que eu voltei nas provas todas falei não era isso que eu tinha compreendido então se não fosse por isso de ser uma atitude cotidiana que eu entendo que além de lesiva ela é de improbidade e é por isso que eu jamais para mim é justa causa sim muito menos sem direito à indenização e olha que eu queria brigar por isso as coisas estão mudadas mas pela ordem eu ainda veria isso antes do fim da minha carreira mas pela ordem então passa então a dar provimento parcial para reduzir o valor da indenização que eu desenvolviu isso eu vou estou colhendo então tá eu não 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 vou ficar por aqui não é porque eu estou entendendo que foi um fato não mas ele esclarece isso né que ele tinha dificuldade não via nada de errado impedir que outra pessoa batesse o ponto é isso até porque nós estamos julgando o modo dele de agir dessa pessoa que eventualmente nesse caso mas agia junto com ele é o pedido dele pois é é uma situação muito particular também no meu entendimento então por maioria passa a reduzir o valor para 5 mil pelo ministério público eu gostaria de parabenizar o doutor pela brilhante ostentação oral posso lhe garantir que a primeira vez que estive nesse tribunal eu estava muito mais nervosa do que fazer certeza o valor da condenação pode manter pode manter o valor da condenação ou o senhor vai reduzir reduzir para 5 mil o valor da condenação para 5 mil não o valor da condenação agora na condenação tem que dar uma olhada não pode ficar mantido é tá aí eu vou formatar aqui a conclusão para proprimorar para o presidente esse aí vai ser só dar provimento parcial para reduzir o dano moral para 5 mil o valor da condenação o valor da condenação o que eu dou uma olhada aqui Mauro peraí deixa eu ver só para a gente não não ficar muito fora né cadê a sentença deixa eu ver enquanto estava porque é não é pode baixar para 15 mil né tá porque estava em 20 reduzimos de 10 para 5 tá fica 15 mil para 15 mil é isso agora a pauta da doutora Juliana processo número 6 da pauta processo 10 202 dígito 06 voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro relatora doutora Ana Maria Espica Valcante doutor Mauro César Silva inscrito por sentação doutor Marcos Leone de Santos de Souza o senhor está falando por quem doutor reclamante doutor eu estou conhecendo e dando provimento parcial somente para absorver o autor do da condenação de honorário de sucumbência sustentável primeiramente cumprimentar excelentíssimo desembargador presidente desembargador relatora todos os demais aqui presentes essa também é a minha primeira sustentação e eu gostaria até mesmo para facilitar e permitir uma melhor análise e também em respeito aos demais presentes de fazer uma breve exposição do que se trata a ação nesse caso é uma ação em que estamos buscando a continuidade do pagamento da gratificação devido ao exercício de um cargo de confiança que o reclamante exerceu por mais de 24 anos ininterruptos e a juíza de primeiro grau ela entendeu que entendeu pela improcedência da da ação com base na adesão que o reclamante fez a um plano de empregos e salários em 2010 determinado PES 2010 e que essa adesão automaticamente causaria a renúncia aos benefícios e vantagens adquiridas relacionadas aos planos anteriores fundamentou que nesse plano nesse termo de adesão eles fizeram menção a súmula 51 do TST e a improcedência foi somente com base nessa argumentação pois bem eu tenho acompanhado alguns vários julgamentos na realidade em relação a esta matéria inclusive dessa turma que tenho a oportunidade de conhecer e a minha sustentação é em relação a incorporação dessa gratificação pelo exercício desse cargo de confiança tendo em vista que como eu falei inicialmente ele exerceu por mais de 24 anos desde 1994 até 2018 mais precisamente em dezembro que ele foi destituído e me surpreendeu até a argumentação da juíza acóde ser somente com relação ao adesão do planos e não com relação a reforma como tem sido feitas e como tem se batido ultimamente em relação a esta matéria mas eu gostaria de frisar nesta oportunidade a questão do direito adquirido consagrado na constituição lá no artigo quinto também o artigo sexto da lei de introdução as normas do direito brasileiro e que fala de forma clara e expressa que uma lei nova não poderia prejudicar o direito adquirido situações ocorridas antes desta vigência além desse princípio do direito adquirido tem vários princípios principalmente do direito do trabalho princípio da proteção princípio da irredutibilidade salarial inclusive normas artigos na CLT como CAPT do 468 que de forma expressa e clara eles dispõem que nenhuma alteração seja ela né mesmo que seja bilateral e consensual ela não pode trazer prejuízos direto ou indireto ao trabalhador e nesse caso é claro há o prejuízo pois uma verba que se recebe há mais de 24 anos de repente ela ser subtraída por um entendimento traz um prejuízo né principalmente financeiro então eu tenho inclusive alguns julgados peço até vênia é proferidos pela própria relatora dando provimento nesse sentido pela continuidade pela incorporação dessa gratificação pelo exercício do cargo de confiança quando este é superior a 10 anos conforme dispõe lá a súmula 372 do TST e no caso o reclamante mesmo na época da adesão lá em 2010 ele já tinha já contava com mais de 15 anos de exercício ao todo foram 24 anos e ininterruptos gosto sempre de frisar isso e com base nessa argumentação que eu gostaria de pedir a reconsideração ou a apreciação dessa matéria cada um desse processo a gente é obviamente análise diversa com base na situação específica que está sendo apreciada nesse o demandante fez uma opção que eu até fiquei com vontade de ir a fundo que vantagem que teria tido esse termo de opção que foi feito em 2010 é indiscutível que ele tem mais de 20 anos por mais de 20 anos ele exerceu função de confiança na empresa indiscutível quando foi em 2010 ele fez essa opção de alteração ele aderiu aos termos desse programa que chamava plano de empregos e salários então ele deixou o contrato dele quanto a essa gratificação deixou de ser regida pela norma anterior que era de 2000 2001 salvo engano e passou a ser regida pelo 2010 achei interessante até que nessa declaração no termo fala assim ao final declaro estar ciente de que sendo constatada a existência de ação trabalhista em curso tendo por objeto meu enquadramento no PS 2001 PCS 2001 apresente opção ao PS 2010 não produzirá efeito tornando-se nula de pleno direito eu achei interessante porque eu falei bom deve ter tido uma vantagem muito grande para a empresa estar dizendo olha se tiver discussão isso hoje não está valendo essa opção e a pessoa assinar isso então na mesma situação ou numa situação similar vários colegas pode acontecer uma porção de coisa primeiro a pessoa dizer que houve qualquer vício de consentimento eu assinei mas eu assinei eu não li estava junto não entendi não sabia fui obrigado várias situações isso já foi comprovado inclusive e aí não vale nada a opção não foi o que aconteceu aqui não tem nenhuma arguição de qualquer vício de consentimento então eu tive que considerar como válida a opção pelo nosso novo regramento adesão que antes era salvo engano cinco anos só não eram nem dez conforme a gente dá a gente consegue cinco anos de exercício da função de confiança a pessoa já teria direito à incorporação então através depois dessa mudança era o seguinte passou a ser o seguinte a pessoa ela ela teria o direito ou a complementação ou a função em si e se a função ou a função base dela o cargo base fosse o valor fosse superior era só uma diferença ainda tinha isso acontece que o reclamante ele continuou seguir ocupando o cargo de confiança até 2010 dezembro de 2010 então o que aconteceu e ele continuou recebendo duas rubricas que dizem respeito a função de confiança então ele continuou recebendo quanto a rubrica esse que era cargo de confiança diferença e tal virou essa rubrica 057 que ele continuou recebendo exato e a outra que dizia respeito ao cargo de confiança que ele essa ele parou de receber assim que ele saiu então a rubrica que ele recebe inclusive hoje o valor dela ele diz ele está de acordo com o normativo que ele optou não sei porquê eu não sei porquê mas ele optou e não disse nada dessa nulidade então e mais quanto ao que o recurso vem falando exercendo por mais de 10 anos a função como eu disse não é nem mais de 10 pelo normativo 2001 seria 5 mas pela jurisprudência vamos colocar 10 nesse último cargo não tem 10 anos tem 8 anos e pouco então se pela análise feita e pela opção que foi que foi que foi apresentada foi confirmada eu não vi realmente eu não vi como manter essa a diferença ele segue percebendo e só deixou de receber em dezembro de 2010 também acho que de cabeça que é dezembro de 2010 o valor o valor a desadesear também em 2018 ou em 2010 a assinatura da opção o valor referente a esse cargo essa função de confiança que até foi trocado no meio do caminho e tal mas que ele exerceu até essa data então infelizmente eu vou manter minha proposta de voto nem se entender o que aconteceu a minha divergência é unicamente na questão dos honorários advocatícios mas eu estou de acordo eu estou de acordo com o voto inclusive quanto aos honorários e queria também parabenizar o senhor pela primeira sustentação muito tranquilo parabéns parabéns mesmo agradeço pelo ministério público também parabéns segurança com tranquilidade parabéns obrigado agora a pauta da doutora Ana Maria processo número 48 da pauta processo 12 193 dígito 35 voto no processo doutora Ana Maria Spica Valcante relatora doutor Mauro César Silva e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienago escrita a apresentação doutora Luciane Alves Camargos falando pela ré doutora isso pela reclamada doutora Ana conheço dos recursos no mérito nega o provimento ao recurso reclamante e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para 20 mil reais devendo a correção monetária passar a incidir a partir da publicação deste acórdão reduzo o valor da condenação de 53 mil para 23 mil e o valor das custas de 1.060 para 460 pela ré a reclamada poderá após o trânsito enxugado postular junto ao órgão próprio valor recolhido a maior essa é a minha proposta de voto senhor presidente quer se manifestar doutora sim excelência boa tarde boa tarde a todos eu serei breve eu vou sustentar as razões do recurso da reclamada agradecendo já pelo provimento parcial da relatora entendimento dela pedindo que na verdade haja a exclusão dessa indenização por danos morais e eu vou explicar por que a reclamada foi condenada na indenização no valor de 50 mil baseada numa presunção de que a dispensa do reclamante estaria associada aos fatos relativos a invasão do computador do diretor da empresa esse entendimento não pode prevalecer porque não houve ato ilícito e não houve prova de que houve ato ilícito da reclamada ela fez uso de um direito potestativo de rescindir sem justa causa o contrato de trabalho do reclamante pagando a ele todas as indenizações devidas o que ocorreu aqui no caso relacionado a essa questão da invasão do computador do diretor da empresa é que houve a invasão os fatos foram apurados um ano após o reclamante foi dispensado e quando foi dispensado juntamente com outras pessoas do departamento foi dispensado porque a empresa optou por reestruturar o departamento de TI e levar o departamento todo para São Paulo então não passou a existir mais o departamento de TI em Araxá e é bom se destacar que ocorreu a invasão um ano depois depois de apurados os fatos etc foi encontrado responsável ele foi punido quando a empresa optou por não ter mais o departamento de TI em Araxá e fez a dispensa do reclamante ainda ainda passou-se mais um ano até que ele ajuizasse a reclamatória por esse motivo entendemos que não há indenização por dano moral a ser paga nesse caso gostaria também de chamar a atenção para o fato de que a reclamada ela não tem como controlar a repercussão das notícias em uma cidade pequena ela não tem como influenciar o julgamento da comunidade ou o falatório que se faz a respeito dessas informações acerca do que acontece na reclamada infelizmente não é possível controlar isso então com esses fundamentos a reclamada pede na verdade a exclusão dessa indenização por danos morais considerando o entendimento da ilustre relatora que já defere entende pelo deferimento da redução para 20 mil a reclamada na eventualidade de que se mantenha que é o que não se pede não se requer ela pondera que ainda assim esse valor ele é desproporcional e excessivo uma vez que em casos até de mais severidade essa turma já entendeu por um valor razoável de 5 mil reais nem casos de dispensa em período de licença médica por exemplo então o que a reclamada pede é a exclusão dessa indenização que foi fixada em 50 mil e não sendo esse o entendimento de vossas excelências que seja reduzido a um valor um patomar razoável que sugerimos seja de 5 mil reais doutora Ana pois lá o senhor presidente a doutora esteve no gabinete levou o memorial tá doutora e foi até em razão do memorial que ele foi retirar de pauta né e pelo que eu pude analisar do processo eu entendi que o juiz de primeiro grau andou bem em reconhecer que houve indícios de abusividade na dispensa não só do autor como de outros vinte e tantos colegas né pra mim ficou claro que a rescisão desses empregados se deu em massa e em razão do que aconteceu que foi né o hacker que invadiu o computador do diretor-geral da empresa né e destaca uma fala uma parte da decisão de primeiro grau que eu achei que foi muito pertinente quando ele diz que demitir em massa um inteiro setor em razão da ocorrência de um fato isolado aspas deixa entrever que o autor de algum modo fora também responsável pelo ocorrido seja pela omissão em detectar a atuação do hacker seja pelo descrédito na sua capacidade profissional então nesse contexto eu entendi que realmente o autor sofreu um dano moral o fato de o autor e seus antigos colegas do setor de tecnologia de informação terem sido alvos de comentários dentro da empresa por si só já evidencia a suspeita generalizada de que eles foram ao menos parcialmente responsáveis pela ocorrência do crime cibernético eu fiz um destaque em relação ao lapso temporal existente entre a descoberta da invasão do computador que foi em abril de 2014 e a demissão de 24 empregados do setor de TI em março de 2015 no caso eu entendi que isso não teve um peso para acatar a tese da defesa porque o próprio preposto da empresa deixa claro que essas dispensas se deram em razão do ocorrido e eu até gostaria de mencionar algumas falas do preposto o preposto disse que houve de fato invasão do computador diretor-presidente que foi identificado o responsável o qual acabou sendo detido pela autoridade policial que na sequência o pessoal de TI foi desligado todos os trabalhadores do referido setor exceto um que estava estabelecido em São Paulo então quer dizer quando ele fala na sequência ainda que seja um ano depois não tem como desvincular essa dispensa em massa do setor ao fato que aconteceu da invasão pelo hacker nessa situação então eu entendo que a reclamada adotou uma conduta abusiva portanto ilícita e entendi por bem manter o valor manter a indenização por dano moral mas não no valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau que tinha arbitrado em 50 mil reais eu entendi que nesse caso 20 mil reais é um valor razoável e suficiente com relação ao fato do reclamante ter demorado um ano para ajuizar a ação ainda está em vigor a norma que estabelece que tem até dois anos então esse não é um argumento que eu acho plausível tá doutora então eu mantenho a minha proposta de voto senhor presidente é de fato não há como desvincular a dispensa do reclamante do evento ocorrido esse evento revelou a vulnerabilidade do setor de formato um assunto até muito atual nesse país como você vê computador invadido para todo lado para um lado e para o outro mas é claro a empresa tem que reagir a isso a empresa tem que procurar um modo de se blindar desse tipo de coisa porque os prejuízos são muito grandes e foi o que a empresa fez no meu entender não saiu acusando todo mundo não tem nada nesse processo que demonstra que a empresa apontou o dedo foi a culpa sua ou de quem quer que seja tanto que foi apurado e o responsável foi identificado e punido na sequência foram demitidos sim por quê? porque na sequência chegou-se a conclusão que setores de informática espalhados por diversos locais pulverizam as defesas empresa nenhuma faz isso mais só o setor só o setor público só o setor público a pulverização da tecnologia de informação por setores da empresa prejudica o desenvolvimento de programas e principalmente a defesa isso é o que nós assistimos dentro do próprio judiciário nós vemos falhas de desenvolvimento de programas que que não tem outra justificativa senão o nosso modo de operar a tecnologia da informação e esse PJE é o a coisa arcaica que é por causa disso por causa disso e comparar um programa desse com outros desenvolvidos por empresas profissionais uma empresa que apresentasse um programa desse teria um contato restringido por justa causa então não é piada isso é uma coisa séria é uma coisa séria as dificuldades que surgem num programa como esse PJE isso justificariam que uma empresa rompesse um contrato com o fornecedor não é o caso porque nós optamos pelo desenvolver internamente então nós sofremos as vicissitudes da nossa opção se é melhor ou se é pior não é o que está em julgamento se fica mais caro ou mais barato se é mais adequado depende de acordo com as circunstâncias não é o que nós estamos discutindo no caso da empresa chegou a essa conclusão olha a continuar com gente espalhada para todo lado continua vulnerável e a opção que ela tomou e que a maioria das empresas ao redor do mundo isso eu ponho até na minha divergência hoje todas as empresas do mundo inteiro estão tomando esse cuidado de concentrar os seus esforços de tecnologia de informação em um local com o mínimo de pessoas envolvidas para garantir a segurança hoje o mundo inteiro tem essa preocupação a Europa tem legislações rigorosíssimas a esse respeito vem evoluindo justamente por causa desse tipo de coisa de 2016 para cá essa preocupação foi se acirrando em virtude de interferências em processo eleitoral como é que chama aquela coisa roubo de segredo industrial roubo de dados das pessoas divulgação indevida uma série de ocorrências que veio transformando o uso de recursos eletrônicos uma coisa arriscada quando você pega um telefone um celular você nem sabe o que está acontecendo porque acho que não é todo mundo que sabe tudo que a gente está falando aqui agora está sendo gravado em algum lugar não por aqui mas no celular de cada um de vocês tem esses assistentes de Cortana Siri dependendo do sistema operacional que vocês usam está mandando essa mensagem isso que nós estamos falando aqui agora para sua nuvem isso vai ficar arquivado lá por dois anos para ajudar na configuração de programa para facilitar o uso ninguém está preocupado com isso mas é preocupante se você é uma pessoa que trata assuntos sigilosos com uma outra pessoa com o celular no bolso por exemplo isso pode ser roubado até agora não foi quer dizer até agora não tem nenhum caso escandaloso de roubo de mensagem arquivada involuntariamente em nuvem mas vai acontecer porque a tecnologia avança os recursos para derrubar um sistema de segurança de tempos em tempos ultrapassam os recursos da própria segurança e aí novos sistemas tem que ser desenvolvidos por isso o seu aplicativo todo dia é atualizado não é para ficar mais bonito é para ficar mais seguro porque alguém já descobriu um jeito de ultrapassar aquela segurança que ele tem então empresas tem que concentrar os seus esforços porque senão enquanto um que está lá longe está desenvolvendo o programa de um jeito o outro que está aqui está desenvolvendo de outro isso aconteceu conosco no PJE quando desenvolvemos num ponto do país um PJE de primeiro grau e no outro ponto do país um PJE de segundo grau e na hora de reunir os dois eles não se falavam um processo que foi que iniciou no primeiro grau não podia passar para o segundo grau porque eram sistemas diferentes apesar de aparentemente iguais apesar de desenvolvidos em plataformas que acreditava-se que era a mesma e não era e não era por causa disso cuidados que não foram tomados porque nós temos o nosso setor o nosso serviço de tecnologia disperso pelo país inteiro então naturalmente isso vai acontecer e quando isso acontece pode provocar um problema de segurança como o nosso PJE de novo caiu no primeiro dia de uso porque uma empresa de juiz um escritório de juiz de fora com um programinha bobo de um robozinho à toa superou a capacidade do sistema de receber informação não com essa intenção acredito que não ninguém faria isso mas com a intenção de verificar a operacionalidade do sistema e colher todos os dados que fossem possíveis então descobriu o que? que aquele escritóriozinho tinha um um sistema de informática mais poderoso do que o o sistema que tinha desenvolvido e ele não comportava aquela troca toda de informação são coisas que vão acontecendo assim durante o uso dos programas quem desenvolve um programa qualquer não tem ideia de como é que ele vai o que vai acontecer quando ele se defrontar com o outro porque as coisas são desenvolvidas na cabeça das pessoas e vão botando aquilo na tela e vão escrevendo 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 quando um entra em confronto com o outro então no meu entender corretamente optou por concentrar o seu serviço porque essas coisas que são escritas em cima de coisas que são escritas elas ficam mais coerentes e pela coerência elas têm menos menos pontos de vulnerabilidade então não posso condenar uma empresa porque fez isso a dispensa é decorrente? é é discriminatória? não é foi imputado algum fato? também não foi o fato foi que foi ela foi decorrente da constatação da própria empresa que é a forma como geria a tecnologia de informação era inadequada e ela decor ao que considerava mais correto então por isso eu daria o provimento para absorver a reclamada da condenação por considerar que não houve nenhum ilícito nessa dispensa é o meu voto doutor Mauro senhor presidente o senhor foi preciso em todas essas considerações e realmente isso é um problema sério e recentemente no STJ foi suscitada essa questão da vulnerabilidade dos nossos sistemas aqui é porque às vezes não descobriram ainda mexer num voto aqui mas eu vou ler o voto não foi isso que eu escrevi e tudo bem mas isso pode acontecer pode acontecer então eu acho que eu acho que vossa excelência está corretíssimo eu vou acompanhar integralmente nesse sentido porque eu entendo que o lapso de um ano e depois que foi constatado foi apurado quem era o responsável por isso foi punido um ano depois tomou-se a decisão de fechar o setor para evitar maiores problemas eu não posso ver relação de uma coisa entre a outra para poder condenar a empresa tá então passa a dar aprovimento era só isso que tinha a condenação eu também agora não estou me lembrando se vai sobrar alguma coisa tem outras a condenação foi em que defita aqui o posto faça faça para terminar parcialmente eu quero saber se sobrou alguma coisa se a condenação era só a indenização por dano moral era sim tá então a ação passa a ser improcedente tá quer passar a redação então tá a conclusão da aprovimento para julgar a ação improcedente vertendo a sucumbência o que vou passar obrigada excelências boa tarde deixa eu avisar para ela aqui que número que é esse é 48 é o 48 da doutora Ana a avalia sumiu eu quero que eu ia ter o número 48 né 48 48 pode seguir pode agora a pauta do doutor Mauro processo número 18 da pauta processo 10 691 dígito 61 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac doutor Juliana Violi Cordeiro inscrito para a tentação doutor Rodrigo Moreira Rabelo que não se encontra presente ainda a pauta do doutor Mauro processo 39 da pauta processo 11 451 dígito 04 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac doutor Juliana Violi Cordeiro inscrito para a Rejeita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção conheço do recurso ordinário no mérito dou-lhe provimento para declarar a competência do juiz do trabalho de três corações para conhecer e julgar as questões contidas nessa ação determinar o retorno dos autos a vara o trabalho de origem para o regular prosseguimento do feito como se entender de direito Boa tarde excelência você tem divergência do voto por favor só estou acompanhando estou acompanhando o relator eu vou ficar vencido vai prevalecer o voto dele Boa tarde excelência eminente relator eminente presidente o caso aqui trata-se de recurso aventado pelo reclamante querendo afastar a aplicação a exceção de incompetência em razão da territorialidade no caso por todo o contrato de trabalho e pessoa de serviço em Aquidauana Mato Grosso e alega que a a do agilizar a metodação agilizar a ação em campanha Minas Gerais contudo no seu depoimento ele alega que parte do processo seletivo foi realizado em Minas Gerais no entanto confirma pelo preposto desta reclamada que a contratação foi em São Paulo e toda a prestação de serviço em Aquidauana no caso ele invoca o parágrafo terceiro do artigo 651 contudo este não pode ser aventado aqui nas razões recursais pelo seguinte sentido o fato de toda a prestação de serviço em Aquidauana ele só pesa o capítulo do artigo 651 e detalhe aqui também que a questão da hipossuficiência e a distância esta não é salientada no artigo 651 então deve-se ater aos preceitos legais mesmo também porque os princípios do processo do trabalho ele não deve ser somente beneficiado ao reclamante mas sim também a reclamada no que compete à territorialidade então razão pela qual eu peço a reforma do eminente julgador para que se seja aplicada a exceção de competência e determinado que o processo seja julgado em Aquidauana obrigado excelências nesse caso tem a redação da CLT lá antiga mas a contratação foi por Skype que é uma coisa moderníssima porque o reclamante disse que foi contratado em campanha pelo Skype e ele demonstrou isso porque a reclamada disse que ele foi contratado em Aquidauana mas não tem prova disso no contrato de trabalho não há isso e aliás as reclamadas afirmam que ele foi contratado em São Paulo só que há uma certidão do oficial de justiça no ID 435381 dando conta de que as res haviam mudado o local há mais de 5 anos portanto não é verídica essa afirmação da contratação em São Paulo e o reclamante provou a marcação da entrevista no Skype então eu tenho pra mim que ele foi contratado em campanha que é a jurisdição da Vale de Três Corações data vem né doutor obrigado Obrigado Silêncio Ainda na pauta do doutor Mauro processo número 12 da pauta processo 10 310 dígito 90 votando o processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco e doutor Juliana Violi Cordeiro inscrito para a sustentação doutor Luiz Fernando Teixeira Vieira o senhor está falando pelas agravantes doutor isso eu estou pelas agravantes a inscrição é somente para acompanhar o voto é o 12 é o 12 doutor Mauro é só para ouvir ele não vai sustentar isso é o 10 310 dígito 90 conheço dos agravos de petição interposto no método conheço dos agravos de petição interposto no método dou-lhes provimento parcial para declarar a insubsistência da penhora dos imóveis identificados no documento de D579 BA99 custas pelas executadas no importe de R$ 44,26 silêncio tem um pedido de antecipação de tutela gostaria de ouvir o voto sobre esse pedido não eu não vi isso a sua divergência é com relação competência também a nossa né é mas acompanhando a conclusão é de fundamento é de fundamento só quanta competência eu também com relação só a fundamentação só a reserva de entendimento acompanhando o relator deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma omissão qual ela estava ligando que tem um pedido de antecipação de tutela eu confesso que não vi isso foi feito no recurso ordinário doutor foi feito no próprio agravo para suspender os efeitos da decisão até o reconhecimento da incompetência no próprio é mas isso já fica até prejudicado porque ele está julgando os efeitos da decisão são imediatos é o provimento parcial para afastar a penhora o provimento para declarar em subsistência da penhora dos imóveis identificados no documento ID 579 BA99 ok mas talvez fosse interessante mas o ministro depois não posso que que foi prejudicado a questão de que de que da questão do podemos até declarar o efeito imediato do que a gente superaria essa questão dando efeito imediato da publicação a partir da publicação a partir da publicação isso aí supriu fazer essa anotação então é necessário seria interessante colocar no corpo do voto na conclusão na conclusão na conclusão pode é só na conclusão eu sei mas eu falo assim só esse termo é só isso conferindo efeito imediato é com efeito imediato a partir da publicação do acordo tá bom Mauro sim agora ainda a pauta do doutor Mauro processo 47 da pauta processo 12 127 dígito 31 voto no processo doutor Mauro César Silva relator doutor Luiz Antônio de Paulo Henaco doutora Juliana Violi Cordeiro inscrito para a sustentação doutora Marcela Pagini senhora está falando pelo autor doutora sim Marcela Pagani isso mesmo doutor Mauro é o número 47 da pauta do senhor não abriu aqui ainda parcial conheço dos recursos ordinários interposto pelas partes e no mérito nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescer que a perícia anual a ser provida pela ré e por ela custeada deverá ser realizada nos autos do processo por perito oficial nomeado pelo juízo da vara de origem mantido o critério de que cessada a incapacidade total o percentual da pensão equivalerá ao percentual da incapacidade parcial com os mesmos reflexos deferidos letra B esclarecer para fins do artigo 832 parágrafo 3 da CRT que a reparação por danos morais e materiais nesta incluída pensão mensal vitalícia tem natureza indenizatória letra C declarar a ilegalidade da supressão gradativa do adicional de periculosidade ocorrida em fevereiro de 2016 e condenar a reclamada pagá-lo em sua integralidade pelos 12 meses seguintes a 26 de 11 de 2015 e após seja observada a supressão gradativa prevista no item 4.1.1 de seu manual de procedimentos e letra D determinar quanto a correção monetária que seja observada a súmula 73 deste por compatível sim excelência eu vou sustentar boa tarde a todos cumprimento na pessoa do senhor presidente peço licença para cumprimentar a doutora Luciana eu tive a honra de tê-la na minha banca de doutoramento em alguns anos atrás bom primeiro vou começar em torno da concessão dos benefícios da justiça gratuita que foram negados em sentença a um reclamante o indeferimento teve como fundamento o fato de que o reclamante não teria preenchido os requisitos do parágrafo terceiro do artigo 790 da CLT bom atualmente o reclamante encontra-se afastado pelo órgão previdenciário mas independente disso o próprio parágrafo quarto desse dispositivo legal ele dispõe que o benefício da justiça gratuita ele será concedido a parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo vejam que o legislador ele não condicionou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao valor do salário percebido pelo empregado mas sim a comprovação de insuficiência de recursos o recorrente ele juntou aos autos a declaração de pobreza que possui uma presunção de veracidade além disso essa declaração firmada pelo recorrente ela não foi desconstituída por nenhuma prova em contrário o que é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita eu gostaria de acrescentar também que a concessão desses benefícios ela deve ser integral abarcando também os honorários sucumbenciais de modo que a exigibilidade do pagamento de honorários caso ocorra alguma condenação ela deverá ser suspensa nos termos do artigo 98 do CPC que aplicava subsidiariamente ao processo trabalhista também cumpre destacar que a justiça gratuita é a forma de garantir o acesso ao poder judiciário então caso o reclamante seja compelido a arcar com os honorários sucumbenciais o objetivo desse instituto ele está sendo comprometido violando diretamente o direito fundamental do acesso integral e gratuito à justiça por parte do recorrente então eu estou requerendo a revisão da sentença nesse ponto um outro ponto também muito importante diz respeito é a fixação da indenização por danos morais trata-se de um caso muito sério onde o reclamante ele desenvolveu a síndrome de Bourneau em razão do exercício das suas atividades laborais fato que se tornou incontroverso nos autos em razão do laudo pericial que não foi impugnada não foi impugnado pela empresa recorrida também restou incontroverso nos autos que o reclamante ele sofreu por todo a partir de 2015 salvo engano um assédio moral gravíssimo que não só propiciou um desenvolvimento mas também um agravamento dessa síndrome gerando inclusive o desenvolvimento de outras doenças psicológicas em razão desse assédio moral praticado a juíza de primeiro grau ao fixar a indenização ela teve como base o último salário do recorrente porém diferentemente do que foi consignado na sentença o último salário do recorrente não foi 8.486,75 mas sim 12.735,88 o que também restou incontroverso nos autos porque foi admitido pela empresa recorrida em sede de contestação como pode ser depreendido as folhas 701 da defesa então data máxima vene houve uma leitura equivocada pela juíza sentenciante do demonstrativo de pagamento do recorrente porque não foram levados em consideração para fins de base de cálculo outras parcelas também de caráter salarial como o anuênio a supressão gradativa a gratificação especial Maria Rosa que foi incorporada ao salário por força de instrumento negocial bem como o próprio adicional de periculosidade além disso ao fixar a indenização em 10 vezes o salário do recorrente não foram levados em conta a natureza e a extensão do dano já que mais uma vez reitero restou incontroverso nos autos que as condições laborais do recorrente foram determinantes para o surgimento da enfermidade bem como o trabalhador encontrar sinapto de forma permanente e parcial para o trabalho então também nesse sentido eu peço a reforma da sentença para a majoração do valor atribuído a título de indenização por danos extra-patrimoniais tanto em razão da doença profissional quanto em razão do assédio moral um outro fato que eu também gostaria de sustentar a desrespeito a nulidade das férias supostamente fruídas pelo recorrente também em contexto nos autos que o recorrente foi obrigado em razão de ameaças e em razão também do ambiente hostil em que estava submetido a requerer a concessão antecipada de suas férias com a única finalidade de se tratar da sua doença ocasionada pelo trabalho por culpa exclusiva da empresa recorrida os laudos médicos apresentados comprovam que durante os períodos de férias fruídos em abril e maio e agosto e setembro ambos de 2015 o recorrente esteve único e exclusivamente em tratamento médico também restou comprovado nos autos a intolerância dos prepostos da empresa recorrida em relação ao estado de saúde do recorrente chegando a fazer chacota da sua moléstia e tal fato levou que o seu superior hierárquico sugerisse que o recorrente se afastasse por meio de suas férias para procurar tratamento médico ora excelências a única forma que o recorrente encontrou naquele momento diante daquele quadro fático de seu ambiente de trabalho foi requer antecipadamente a fruição de suas férias para que o mesmo pudesse iniciar o tratamento e assim o fez então o período de fruição de férias em razão dele ter sido utilizado como uma maneira para o tratamento de uma doença cometida pelo trabalho esses períodos eles devem ser considerados nulos de forma que eu reitero as razões recursais e venho pedir a reforma nesses pontos doutor ouvi atentamente a senhora cumprimento pela sustentação muito precisa eu sustento o seguinte doutora que a lei a sação já foi ajuizada na vigência da nova lei chamada reforma trabalhista então eu sustento que como ele tem ganhos e terá ganhos com o processo é justo que ele pague que ele não seja beneficiado com a justiça gratuita e pague honorários advocatícios eu entendo que pagar honorários advocatícios não atenta contra acesso à justiça gratuito aqui não se cobra para se ingressar mas a sucumbência decorre daquilo que se perde ou se ganha eu sempre entendi assim como eu sou meio antigo nesse negócio eu acho eu penso assim que o tempo dos honorários periciais por exemplo quem perdia a perícia pagava os honorários depois que isso passou o tribunal chegou a pagar 25 milhões de honorários periciais dizem ah mas está na constituição enfim mas eu entendo que se a parte tem créditos a receber ela tem que suportar aquilo a questão das férias eu entendo que ele não provou a alegação de que que traria nulidade aos pedidos de férias fluídas pois se ele fez pedido de férias eventualmente que coincidiu com licença médica às vezes há casos que o trabalhador não quer que apareça que ele está afastado por problema de doença pode acontecer isso então eu entendi que não há prova agora no tocante a a indenização o valor da indenização como eu disse o valor foi fixado está dentro dos parâmetros do que a nova lei já traçou então aqui eu cito aqui no voto que não tem dúvida que o adoecimento foi causado pelo tratamento que ele recebia pelo assédio e tudo mais é inegável isso só que eu entendo que o valor fixado da indenização estaria adequado e estaria dentro dos parâmetros do artigo 223 letra G da CLT então isso tudo está sendo bem explanado aqui no voto doutor bom nesses casos de gratuidade tem que olhar com bastante atenção principalmente a declaração de pobreza se a parte não tem condição de pagar sob risco de perjúdio do seu sustento eu acho que deve isentar sim agora no caso aqui o valor da condenação é de 350 mil não acho que vai haver um grande dano se desse valor for decotada apenas a parte devida como no horário sucumbenciais eu eu só fico vencido porque na verdade eu daria um provimento mais amplo ao recurso da ré doutora Juliana é estou vencida quanto ao valor indenizatório eu ampliaria tem tem um comprovante de que ele percebia 11 mil então ampliaria exatamente nos termos da nova legislação a respeito e também quanto a justiça gratuita honorários advocatistas comerciais o valor indenizatório é fundamento só? não então só para entender foi mantido o valor da indenização e mantido sim e mantido a condenação em o interferimento da justiça gratuito muito obrigada boa tarde a pauta do doutor Ianaco processo número 34 da pauta processo 10 842 dígito 57 vota no processo vota no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco relator doutora Juliana Viola Cordeiro doutora Ana Maria Espica Valcante escrito a sustentação doutor Manuel Ferreira Rosa Neto o senhor não doutor Carlos Gustavo Oliveira e Silva você está falando por quem pelo Banco Brasil o doutor Manuel acho que estava escrito pelo reclamante olha descrito eu vou antecipar então que a conclusão do voto já adaptado ao entendimento majoritário dando parcial provimento sendo o recurso do autor para declarar a competência da justiça especializada e condenar o real pagamento de reflexos das parcelas salariais eventualmente deferidas neste processo na previdência complementar nos termos da nova regulamentária estudo conforme para a iniquidação para condenar o real pagamento de indenização por dano moral decorrente de transporte de valores no importe de 10 mil para determinar a aplicação com o ministro de cortes monetários da TRD até 24 de março de 2015 PCAE no período posterior para afastar o registro caçou de ponto reputado válido da jornada descrita na petição inicial para reconhecer o enquadramento demandante na hipótese do caput do artigo 204 CLT para definir as horas postuladas excedentes da sexta diária além de uma hora e este devalar por dia efetivamente elaborado observando o divisor 180 com adicional e reflexos ao do réu provejo em parte para autorizar a compensação do valor correspondente a quarta parte do autor a título de coparticipação junto ao ente de previdência privada dos créditos reconhecidos neste processo já me declaro vencido aqui em algumas matérias em resumo é a conclusão do voto majoritário doutor quer se manifestar sim excelências primeiramente boa tarde a todos os advogadores o ilustre representante do ministério público o banco tem a se manifestar em relação a questão dos empréstimos consignados que foram objeto de memorial primeiro o banco quer ressaltar que os empréstimos foram realizados na condição de cliente do banco e não na condição de funcionário do banco isso faz muita diferença porque a modalidade de empréstimo seria o consignado para poder ter a parcela de 30% e no caso não existe porque é empréstimo na condição de cliente outro ponto em relação a questão da previ porque o contratante do empréstimo a previ não tem não tem vínculo com o banco em termos da relação emprego mais então o funcionário o ex-funcionário ele pode fazer um empréstimo junto a previa previa que vai providenciar o desconto seja via folha de pagamento ou conta corrente no mais era isso que o banco tinha a expor obrigado não fiz o voto adaptado do entendimento majoritário aqui então não concordo muito não com o meu com o meu próprio o próprio resultado eu estou mantendo a a conclusão nos termos que já antecipei vencido aí quanto a incompetência e é porque acho que nós não deveríamos estar julgando essas questões previdenciárias mas eu também entendo sim por relação a mas acompanhou divergência também mas é isso que é o objeto do é porque o voto já está não tem divergência o voto foi feito pela competência é está aqui acompanha as divergências apresentadas já estou me declarando mas as divergências são de outros pontos como a competência pode ser adaptada pois é isso não com relação de competência pois é é passou batida então gente é está acompanhando na questão dos descontos eu acompanhei a divergência mas é a questão dos descontos sim da regularidade de cobranças feitas em faixa de relação de consumo é a questão da competência não isso é outra coisa pois é então com relação a competência doutor Renato eu voto como senhor da previdência eu fico vencido então quanto aos remados essa primeira parte esse primeiro tópico da do do recurso reclamante passa então a negar provimento isso aí ele sai então o número 1 vai sair isso no recurso do réu agora então peraí já estava adaptado vai tirar só essa parte final eu vou dar pelo réu para todos a compensação eu fico só tirar a autorização de compensação do aluno da cota parte do autor enquanto a pê do réu desculpa tá o réu passa a negar provimento então peraí do autor vai excluir esse item 1 sim 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 o que tá pedindo mas não tá ganhando não mas não mas aí o que ele já pediu já não ganhou é que a única mudança de posicionamento é só isso é só essa doutora Ana conta esse ponto agora conta a competência que o doutor sustentou e foi exatamente por isso que o senhor mencionou os empréstimos foram feitos na condição de cliente do banco e aqui nessa justiça especializada nós julgamos as questões relativas a relação empregatícia então isso tem que ser verificado na justiça comum tá então já uma adaptação prevaleceu por maioria é mas excluindo aquela parte da competência do provimento nesse aspecto passa a negar provimento do reclamante e ao do réu quer dizer o réu fica até prejudicado né depois tem que fazer adaptar tem que adaptar o voto pode seguir doutor sim deixa eu avisar que me fala antes que eu esqueço o número dele 34 né é pauta ainda do doutor Ianaco processo número 31 da pauta processo 10806 dígito 62 voto no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco relator doutor Juliana Violi Cordeiro doutor Ana Maris Pica Valcante inscrito para sustentação doutora Carolina Lopes Gilvan ela está falando pela Uber isso pela ordem excelência excelentíssimo presidente da turma excelentíssimos demais componentes dessa igreja turma o ministério tem dado para isso em todos os casos de Uber em todos os casos se eu se sinto por óbvio a decisão dos senhores a vontade mas não teve nenhum caso de Uber que não se deu parecer porque é de repercussão geral sim é matéria de ordem pública de ordem coletiva deixa eu só abrir aqui rapidinho mas eu acho que não teve eu acredito que não eu acho que não eu não acredito essa necessidade nem isso como de ordem pública eu vou requerer o que gostaria de aparecer nesse caso pela extensão dele bom eu vou indeferir porque entendo que não há necessidade de aparecer nesse caso acho uma ação comum de um pretenso empregado quanto ao pretenso empregador não vejo necessidade estou conhecendo e negando provimento algum divino parece que esse processo está em segredo de justiça por que? não sei ele está em segredo de justiça bom então o processo também está em segredo de justiça doutor poderia só ele está inscrito? ele vai escutar o próximo tá eu não vejo o motivo não mas já foi decretado então